Boa noite a todos, boa noite a todas, meu nome é Lorena Lopes, eu sou professora de História Antiga no Laboratório de História Antiga do Instituto de História da UFRJ. É um prazer dar as boas-vindas a todos e todas, os colegas, as colegas, convidados, alunos, nesse que é o 32º ciclo de debates em História Antiga, promovido pelo Laboratório de História Antiga da UFRJ. Eu desejo que a gente tenha um ótimo evento, um evento de muito aprendizado, né, e teremos falas que contemplam o mundo antigo de forma múltipla, de forma extensa, pluralizando a ideia de antiguidade, pensando em antiguidades. Nossos convidados, como a gente vai ver nos próximos dias, neste amanhã, depois de amanhã, vão falar de Roma, de Grécia, mas também de desafricanização de alguns mitos, bem como da Britânia e do Egito. Com isso, o que nós esperamos é que seja uma experiência farta de alargamento de mundo, de alargamento de visão da antiguidade. E eu quero também aproveitar para falar, sobretudo, para os alunos da importância de um evento, de um evento como esse, que é o ciclo, um evento tradicional no nosso campo. A pesquisa de cada um dos convidados e das convidadas mostra a qualidade do que vem sendo feito na universidade, sobretudo na universidade pública, e que nos últimos anos foi sendo feito driblando muitos obstáculos, inclusive o da falta de incentivo, do governo e muitas vezes até mesmo sem contar com ser bem-vindo pela opinião pública, porque não são poucos, afinal, os episódios que temos presenciado de cancelamento ou de crítica severa à antiguidade. Então, cada fala aqui representa, portanto, de certa forma, o resultado de longos projetos, de muita dedicação dos pesquisadores à universidade e ao conhecimento histórico. As seis falas que a gente vai ter aqui, nesse sentido, são também metáforas de como o campo tem se renovado, como o campo tem incluído novas pautas, como o campo segue, para usar uma expressão que é cara aos antigos e à história antiga, como o campo tem rolado o seu tonel. Então, como vocês sabem, o evento vai ser transmitido pelo canal do LIA, do Laboratório de História no YouTube, nesses três dias, a começar por hoje, eu lembro, aproveito esse momento de abertura para lembrar que os interessados nos certificados de participação, o que é muito importante para os alunos e alunas, devem marcar presença, então as instruções vão ser sempre dadas ao longo do evento. E cada dia vai ter um formulário para que seja possível fazer o controle de presença. Então, fiquem atentos, fiquem ligados aí. Também, como vocês sabem, o evento deste ano tem um tema específico, e é sempre assim, os eventos do ciclo têm sempre um tema específico, e isso é espelho de como a história antiga é rica, como as abordagens podem ser plurais. Então, o evento deste ano, como vocês já viram, tematiza as cidadanias e as liberdades, assim mesmo no plural. E meu colega querido, o professor Pedro Peixoto, vai falar um pouco sobre o tema, mas antes de passar a palavra para ele, que é com quem eu estou organizando este evento, essa edição do evento, eu quero fazer um agradecimento carinhoso à equipe Nota 10, que a gente teve para construir o evento. É de verdade uma equipe Nota 10. Então, ao Vitor e à Larissa, responsáveis pela transmissão aqui no YouTube, a gente agradece imensamente à Fabiana e ao Gabriel, pelas inscrições, responsáveis pelas inscrições e certificado, à Ariella e à Larissa, mais uma vez, novamente pela divulgação nas mídias sociais, à Beatriz pela parte gráfica, isso tudo foi muito importante, trabalhar em equipe foi muito importante, e é isso que faz acontecer um evento. A gente tem até um efeito que a Ariella desenvolveu, que é para quem quiser usar nos stories que postaram do evento. Então, a gente vai exibir o vídeo agora, que mostra como usar esse efeito, e eu espero que vocês usem. Você sabia que agora o Lia tem um efeito para você compartilhar o nosso ciclo nos stories? Vou te ensinar como é fácil de achar. Primeiro, é só você ir na aba de pesquisa e digitar o nosso nome. Assim que você acessar o nosso perfil, basta ir nessa aba que está sendo circulada e clicar no nosso efeito. Agora você coloca para testar e pronto, você está pronto para compartilhar o nosso ciclo nos stories. Ah, não se esqueça de marcar o nosso arroba e usar a nossa hashtag cicloLia22. É isso, obrigada, Ariella. Então, é isso. A ideia é que vocês usem, pessoal. Então, é isso. A gente está chique e atual, graças aos monitores. E eu reforço nossos agradecimentos a essa equipe maravilhosa. Pedro e eu também queremos agradecer de coração a confiança dos nossos colegas do Lia, professora Regina Bustamante, professor Fábio Lessa, professora Marta Mega, professor David Gária, que confiaram o evento à nossa organização. E foram, como tem sido desde que ingressamos, como professores da casa, no fim de 2021, muito acolhedores, generosos, amigos, além de competentes e inspiradores. Então, é um prazer fazer parte do guia, organizar essa edição do ciclo, e a gente espera que seja também um prazer para quem está nos assistindo, né? E é por isso que eu quero desejar um ótimo evento a todas e todas. E passar, finalmente, a palavra para o professor Pedro Peixoto, que vai falar um pouquinho sobre o tema do evento, como eu disse, no plural, às cidadanias e às liberdades. Muito obrigada, bom evento. Obrigado, Lorena. Depois dessa apresentação excelente, acho que o convite está mais do que feito, espero que vocês se deleitem com as apresentações que vão vir. Obviamente, está todo mundo aqui hoje para ouvir o Gilberto e o Renato, então vou fazer uma apresentação síntese aqui, na verdade, só discutir um pouco. Esse é um ano bem crucial, acho que, para a história do nosso país, momento de eleições, a gente tem um cenário, inclusive, maior de conjunturas internacionais diversas, acho que o mundo está começando a refletir sobre alguns desafios, a escalas globais mesmo, que certas ameaças têm colocado em relação a liberdades individuais, liberdades coletivas, e a temática desse ciclo foi decidida justamente em conjunto com a equipe do LIA, tratando sobre esses dois temas, como a Lorena bem enfatizou, no plural, cidadanias e liberdades, até porque cidadania e liberdade são indissociáveis, tanto no mundo antigo, como nos dias de hoje. O próprio exercício em si da cidadania, ela implica ontem e hoje uma existência de liberdades baseadas em direitos participativos, e do reconhecimento de um cidadão enquanto tal. Mas a cidadania não é algo natural, não é algo que existe por si só, embora a gente, às vezes, naturalize ela, tome ela como garantia. Ela é, ao contrário, uma construção social, e sendo uma construção social, é, portanto, dotada de historicidade e de altíssima variabilidade. Inclusive, existem debates atuais até de pensar esses conceitos, por exemplo, para a sociedade no mundo antigo que não elaboraram. se, por um lado, parte da história dessas cidadanias, dessas construções, ela está invariavelmente atrelada a fenômenos políticos das culturas mediterrâneas da antiguidade e até das suas recepções, hoje a cidadania brasileira, garantida pela Constituição de 88, confere direitos e responsabilidades amplos a um corpo político muito mais diverso que o do mundo antigo, que os antigos jamais poderiam imaginar. No entanto, a gente vê que esse é um problema também em relação a certos apagamentos que foram feitos. A gente tem, inclusive, uma série de comunicações aqui, de conferências que vão abordar alguns desses aspectos menos trabalhados, desde regiões relativamente percebidas como periféricas, como a da província da Britânia, outras questões caras como a da própria desafricanização que historiograficamente a gente observou sendo construída ao longo de séculos em alguns contextos. Mas, se a gente for fazer uma ponte para o mundo atual, uma série de fenômenos observados aí nas últimas décadas têm alertado que... Eles alertam sobre certos perigos, por assim dizer, que a cidadania e a liberdade, no sentido talvez mais ideal, mais utópico, talvez tenham sofrido aí nos dias atuais. A gente tem ataques à liberdade coletivas, sobretudo de grupos minoritários ou de grupos dissidentes. A gente vê também, recentemente, um fortalecimento de discursos de ódio, de grupos radicais. Dentro e fora do contexto das mídias sociais, a gente está aí num mundo meio regido por algoritmos, inclusive quem está aí nos assistindo no YouTube talvez seja o resultado um pouco de alguns desses algoritmos aí trabalhando de formas misteriosas. Mas a gente vê, para além disso, certos ataques da comunidade científica, questionamentos sobre narrativa, sobre a própria veracidade de dados da realidade. E tudo isso nos fornece, de uma certa forma, uma matéria-prima para a gente começar a pensar um pouco dessas questões associadas à própria antiguidade também. O mundo antigo, embora cronologicamente pareça que está muito distante da gente, ele não está. E ele nos oferece um excelente ponto de partida de reflexão justamente sobre essa relação intrínseca, orgânica, entre cidadania e liberdade, convidando justamente a gente pensar sobre as suas fragilidades, sobre as suas mutações, sobre os seus limites, sobre os seus escopos, sobre os seus paradoxos, sobre os grupos que divergiam de padrões normativos qualquer. e, ao mesmo tempo, o estudo da antiguidade, feito sempre com os olhares presentes, porque é impossível a gente olhar para essa antiguidade de outra forma, nos lembra que a manutenção, a garantia e até a expansão dessas liberdades cívicas que nós conquistamos, elas dependem justamente de esforços e de uma certa consciência para com isso. Então, esse ciclo pretende ser justamente como uma apresentação, um convite à reflexão em relação a essas temáticas. Sem mais prolongações aqui, eu vou passar agora a palavra para o professor David Gaia, que vai fazer uma apresentação a respeito do nosso primeiro conferencista, que é o professor Renato Pinho. Estou abrindo aqui. Desculpa, enrolei com a bicara. Bom, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Antes de apresentar o professor Renato Pinto, eu também gostaria de dizer que é uma grande honra estar nessa noite com vocês, na 32ª edição do ciclo de debates de história antiga, porque esse evento nos mostra que fazer ciência no Brasil hoje, em todo o contexto que nós estamos vivendo, fazer ciência e trabalhar na área da educação realmente é um processo de resistência. e nós temos que resistir, porque isso reafirma a nossa cidadania e também a nossa luta pela liberdade. Nós não podemos perder, por isso que nós temos que pensar com bastante consciência, repetir com bastante consciência nos projetos de educação, ensino, pesquisa, dos nossos candidatos, porque o nosso futuro depende disso, o futuro da sociedade como um todo. mas apesar dos anos difíceis que nós vivemos, nos últimos quatro anos sobretudo, já mais um pouco, seis anos, e apesar dos cortes e das tentativas de sufocamento da universidade, sufocamento da ciência, da educação, a área de história antiga e o LIA, o LIA com suas revistas, a revista Fénix, a revista Gaia, seus projetos de extensão, o projeto Viva Mais Cidade, o projeto de suspensão da Polis e os seus eventos, este e outros que organizamos ao longo do ano, esses trabalhos têm dado provas eficazes de união, de renovação, de resistência, de qualidade na nossa atuação como professores, alunos, jovens pesquisadores da graduação e da pós-graduação da nossa atuação no ensino, na pesquisa e na extensão e este evento é prova disso, né? Então, como coordenador do LIA, professor da área de história antiga, eu gostaria de agradecer a todas e todos, em especial a professora Lorena e o professor Pedro, os discentes que estão trabalhando na organização deste evento e os demais professores da área, a professora Bruna Moraes da Silva, a professora Regina Bustamante, a professora Fábio Lesta, a professora Marta Mega. Então, muito obrigado e obrigado ao Renato e ao Gilberto por estarem conosco esta noite. Então, com relação à apresentação do professor Renato, o professor Renato, ele atualmente é professor associado da área de história antiga da Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em História Cultural pela Unicamp e mestre em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. As suas pesquisas atuais se preocupam, sobretudo, com os seguintes temas, estudos da Bretanha Romana, A Roma Antiga, O Imperialismo, Relações de Gênero, Sexualidade, Usos do Passado e Teoria da Arqueologia. Em 2016, ele publicou o livro intitulado Duas Rainhas, Um Príncipe e um Eunuco, pela editora Ana Blume, clássica, e também organizou, em 2010, juntamente com a professora Renata Garrafone, professor Pedro Paulo de Abreu Funari, o livro intitulado O Imperialismo Romano, As Novas Perspectivas, a partir da Bretanha. Então, é uma grande honra recebê-lo esta noite e eu passo a palavra ao professor. Então, muito obrigado. David, muito obrigado pelas gentis palavras. Eu gostaria também de começar, na verdade, testando se eu estou sendo escutado por vocês, se está funcionando o áudio. Está tudo bem? A gente escuta bem, Renato? A gente só não te vê. Ah, tá. Eu liguei a câmera aqui, eu não sei por que não está aparecendo. Se for o caso, eu saio e entro novamente. Talvez seja um problema simples de resolver. Pode ser? Eu estou te vendo, sim, Renato. Você vê? Ah, tá. Então, é só para alguns o problema. Certo. Então, o problema acho que não é aqui comigo, com a minha transmissão. Ótimo, então. Bom, então, eu gostaria, então, de continuar com os agradecimentos, agradecer o convite feito pelo Pedro, pela Lorena, agradecer o Lia, é um prazer estar aqui com vocês esta noite, compartilhar com vocês neste momento. Gostaria de agradecer também a todos, todas e todes, já irrito algumas pessoas geralmente dessa maneira, falando assim, para aqueles que se sentirem irritados podem recorrer aos corticórdios tópicos. Então, a verdade, é que eu estou dizendo sim, todos, né? Então, se eles tiverem alguma dúvida sobre o que significa, podem depois passar pix para mim, que eu faço uma aula, por exemplo, para vocês, tá bom? Mas, enfim, é assim que eu me refiro, né? A todos, todas e todas que estão aqui assistindo nesta noite. Muito obrigado, realmente, por estarem aqui. Como eu disse, é um prazer compartilhar esse espaço, esse momento com vocês. Tanto que eu também compartilhar com o Gilberto, que está aqui também, que eu também já conheço há bastante tempo, o David, enfim, né? Há muitos colegas aqui da época de formação, né? Na universidade. Então, muito obrigado, realmente, por essa oportunidade fantástica de poder falar um pouco sobre um tema sobre o qual eu me debruço há alguns anos já. Ele não é especificamente inédito, né? se vocês procurarem nas minhas publicações, você encontrarão, talvez, momentos em que eu me dedico mais a um dos casos, um dos três casos que eu apresento aqui, os outros também, há publicações sobre eles. E aqui a minha ideia é fazer uma abordagem mais genérica, fazer, na verdade, uma apresentação de um tema que, por si só, já é um símbolo de certa rebeldia na política atual, no cenário atual. A palavra queer está geralmente associada a um ato de rebelião. As pessoas geralmente reagem de maneira muito agressiva na mídia quando aparece a palavra queer. Nós temos vários exemplos nos últimos anos, não só a visita da Judith Butler ao Brasil, mas também da questão do Museu Queer no Rio Grande do Sul. Então, usar a palavra queer ela é já de antemão uma certa reação, ela causa reação, ela causa uma reação nos reacionários, mas ela é uma rebelião também, de uma certa maneira, contra essa onda que tem nos atingido, e, na verdade, ela surge de vários locais, essa onda conservadora, reacionária, como o Pedro mencionou, não é só no Brasil, a gente pode detectar um movimento que oscila um pouco, mas que já pode ser destacado em alguns países no mundo, então, não é algo limitado ao Brasil, mas nós estamos enfrentando aqui no Brasil uma realidade bastante dura. Eu, aqui, onde eu moro, eu me deparo com... Agora são toalhas que as pessoas penduram, então, eu tenho um toalha data, na verdade, é uma forma de mensurar quais são os candidatos dos meus vizinhos. Então, eu não estou extremamente feliz com a minha vizinhança, mas, enfim, há outras formas agora de se expressar também, as toalhas parecem ter aparecido nas janelas com maior frequência. Bem, então, dito isto, dito que eu não vou apresentar algo inédito aos que me seguem, talvez se estiverem aqui, poderão se lembrar de outras palestras nas quais eu também toquei, nessas temáticas, mas eu espero trazer algo que seja novo para alguns e algumas de vocês, aqui na questão do queer. A gente tem que dizer, talvez, se fixar no primeiro slide, um pouco para falar do próprio título da minha apresentação, explicar um pouco ele, vocês verão que são vários slides, mas por alguns eu passarei muito rapidamente, eu sei que o nosso tempo aqui também é exíguo, eu não quero em nada atrapalhar a apresentação também do Gilberto, que me seguirá. então eu pediria, se possível, que a gente começasse a projeção dos slides, com o primeiro slide, onde aparece aí o título, eu não sei, eu fiz uma pequena correção, acho que eu errei algumas coisinhas aí antes de enviar e depois eu fiz umas correções, então não sei se está exatamente, acho que está praticamente igual ao meu. Aqui estão queer nas práticas mortuárias da Britânia, estudos de casos, na verdade, acho que no original ficou breves estudos de casos, espero que sejam breves mesmo. Então, eu preciso, na verdade, dizer também que a minha apresentação não será uma apresentação sobre a teoria queer, porque aí, primeiro, eu precisaria de muito mais tempo, precisaria focar em outras questões, talvez nem fosse eu a pessoa mais adequada para falar do aspecto mais teórico. Então, necessariamente, eu precisarei falar um pouco de queer, mas eu não vou fazer nenhuma verticalização no conceito. Falarei de práticas mortuárias, não falei práticas funerárias, porque algumas das questões que eu vou tratar aqui são de deposição de corpos, sem necessariamente a presença de um Estado para criar, por exemplo, uma necrópolis. Então, por isso que eu digo práticas mortuárias. Britânia, um termo que geralmente está associado, é transforma em latim, está associado à Britânia romana, ou Britânia, existem variações, há pequenas oscilações, vocês talvez verão algumas delas nos próprios slides. É uma nomenclatura complexa, ela não foi tão problemática no passado quanto ela é hoje, mas, de qualquer maneira, ela é menos complicada do que se eu falasse a Britânia romana que hoje nos mostra mais problemas. Estudos de caso porque eu passarei por três deles, mas de uma maneira mais rápida, e eu deixo o meu e-mail aí na tela, caso alguém se interesse em saber um pouco mais sobre bibliografia também, inclusive eu vi que eu não estou a ter slide de bibliografia, mas depois eu posso enviar também, caso vocês queiram. enfim, eu estou à exposição para quem quiser comentar ou debater ou criticar os estudos que eu realizo sobre essa temática. Tem me voltado bastante na questão de masculinidades, então isso também é algo que precisa de alguma explicação, eu já trabalhei com gênero, gênero é relação, e trabalhar com masculinidade é trabalhar com relação, mas aqui eu acabo focando um pouco mais na questão do masculino e da violência, mas é uma espécie de uma autocrítica que eu faço e é preciso que a gente expanda mais nossos estudos, que a gente caminhe mais também em direção justamente ao relacional. Outra questão importante é que eu terei de mostrar aqui, como já aparece na primeira imagem, cenas de corpos humanos mortos. Isto precisa ser dito, há alguns locais onde isto não está sendo encorajado ou mesmo está sendo proibido. É uma questão complexa, eu peço aqui permissão a vocês também para mostrar essas imagens. Elas podem, contudo, funcionar como gatilhos, então eu gostaria de deixar um aviso de que corpos humanos serão mostrados nos slides. Então eu peço desculpas antecipadamente para quem não tiver condições, então eu peço, inclusive, ao Lia que decida sobre essa questão em um determinado momento, se vão deixar essas imagens gravadas ou não, porque elas podem ferir certas suscetibilidades e isso é uma questão importante a ser levada em consideração. Bom, mas eu passei o slide para vocês também antes, vocês viram o slide, então eu entendo também que talvez nesse primeiro momento não haveria grandes problemas em mostrar as imagens. Tudo bem? Então é isso, gente, eu queria passar para o segundo slide para falar um pouco também sobre como eu pensei essa apresentação. Eu vou falar de corpos liminares, limitados, limítrofes, sempre no plural e sempre aqui entre aspas, as aspas em si não dizem nada, mas o que eu quero dizer é que esses nomes, esses adjetivos, na verdade, podem muitas vezes se sobreporem e eles podem ter significados muito semelhantes. Aqui eu faço pequenas diferenciações, são ressignificações minhas, são interpretações que eu fiz ao longo dos anos com o uso desse tema em sala de aula, nos artigos, enfim, tem muito da minha subjetividade nessa apresentação, tá bom? Então eu queria também dizer, então eu vou falar primeiro de corpos liminares, corpos limitados e corpos limítrofes. E o meu recorte geográfico também tem que ser colocado. Então no próximo slide vocês têm um mapa do que seria os limites do Império Romano, mais ou menos a época do Adriano, Trajano, eu coloquei uma seta para indicar o local onde estaria a Britânia, que teria se tornado uma província romana em 43 d.C., com a invasão do Imperador Cláudio, embora os romanos frequentassem a ilha há muito mais tempo, o Júlio César mesmo esteve duas vezes, teria ido duas vezes, em 55, 54 d.C., nas missões das lutas da Guerra das Gadas, das Guerras das Gadas. De qualquer maneira, se vocês observarem esse mapa, que evidentemente não tem como colocar os limites de maneira fixa, na verdade há uma oscilação grande também dos limites, esse mapa nos mostra que a Britânia seria periférica se levarmos em consideração Roma como centro. Na verdade, essas posições, esses posicionamentos também são complicados, são complexos, não é tão fácil a gente falar de centro e periferia no Império Romano, principalmente já no primeiro século d.C., mas naturalmente não está no escopo aqui essa discussão mais teórica, mais profunda nesse exato momento. mas eu queria localizar a Britânia para vocês aqui, então ela tem um certo aspecto periférico, isso, das questões que eu já mencionei, e uma proximidade muito grande com a região da Gália, por exemplo, e até da Germânia também, embora essa proximidade seja muito mais o pensamento do país como território, no Brasil, um território tão grande que parecem as coisas próximas, mas para eles, na Europa, não é necessariamente assim. Causei um espanto uma vez quando eu disse ao inglês que a Alemanha, na minha opinião, estava muito próxima da Inglaterra, sem hipótese alguma, está muito distante, precisa pegar avião para ir para lá, por exemplo, o navio, eu achava que era muito distante, para mim, estava visível. Aqui, então, eu mostro um outro mapa também, onde aparecem algumas chamadas das tribos ou populações da Britânia, no slide seguinte, essas nomenclaturas são hêmicas, ou seja, são, na verdade, nomes que são dados pelos próprios romanos, que foram os conquistadores, invasores, usar a palavra invasor, conquistador, então vou usar aqui a palavra invasores, da ilha, em 43 d.C., e essas nomenclaturas então partem especificamente dos romanos. Nós temos muito pouca informação de texto sobre a Britânia que tenha surgido pelos próprios britões. Na verdade, há algumas inscrições, um pouco de epigrafia, também, numismática, mas é muito pouco realmente, é muito pouca coisa. a maior parte, a esmagadora maioria do nosso material como fonte é o material escrito pelos romanos, ou por habitantes mais centralizados da região do Mediterrâneo. Então, nós não temos realmente fontes escritas da Britânia, praticamente. São muitas íguas, então nós temos que depender da cultura material. Então, vocês verão uma apresentação muito mais de cultura material até do texto. Bom, então, com relação também à religião, como eu falarei de práticas mortuárias, eu terei de falar em algum momento sobre religião. Então, o próximo slide nos fala sobre como seriam as principais práticas mortuárias dos britões. Então, de uma forma geral, é tido como uma religião natural, é assim que é descrita por muitos dos autores, ou seja, a água como um elemento sagrado, então, as regiões aquáticas, lacustres, elas têm importância muito grande do ponto de vista religioso. Florestas, e o loco do sagrado e do místico, é justamente essa região aberta, se não há templos construídos, os rítulos são abertos, locais de portais do mundo dos vivos e dos mortos, podem ser justamente essas regiões, podem ser justamente essas regiões alagadas. Nós não sabemos, mas parece que elas funcionam como portais. Há ligações também, muitas vezes, com a região da Gália e da Germânia, com os perros, com os túmulos, mas aqui, no caso, nós vamos nos concentrar muito mais na região da Britânia. Isso não quer dizer que nós não encontremos aliúdes em regiões mais próximas da Britânia também comportamentos muito similares. Então, não é desprezar, na verdade, o que pode ser observado também nas regiões vizinhas, mas parece, e parece também alguns, parece a muitos autores também, que há certos elementos na Britânia que são específicos da Britânia. Então, eu vou me concentrar mais neles, mas pode ser que eles tenham eco em outros lugares. em algum momento da minha procitação eu vou falar de outros países também, num caso bem específico que eu vou falar. A questão do sacrifício humano também precisa ser mencionada, porque muitas vezes, quando eu falo de práticas mortuárias, eu vou falar de corpos que podem ter sido justamente sacrifícios. Então, sobre sacrifícios humanos, eu recomendo que vocês leiam na antiguidade esses textos, esses autores que estão aparecendo no próximo slide, que é o Eduardo Ciclo, o Juro Cedro, o Estrapano, porque eles comentam sobre a região. Eu estou olhando aqui o meu próprio slide, aqui para que eu venha acompanhar com vocês. O Lucano, o Tácito também, são autores que na antiguidade falaram sobre a prática do sacrifício humano, que teve alguma coisa muito mal vista pelos romanos. Mas, de qualquer maneira, elas aconteciam. Então, na Britânia, talvez nós tenhamos aí um exemplo de um local onde isso tenha acontecido mais vezes, embora também a gente possa encontrar muitos desses textos mencionando a região da Germânia, da Galha, enfim. Então, vale a pena se vocês tiverem um tempo aí e quiserem entender mais sobre essa temática do sacrifício humano, se debruçarem sobre esses autores. Então, o meu primeiro, um dos primeiros corpos aqui são os corpos liminares. Então, o próximo slide apresenta. Eu queria começar falando da imagem que aparece para vocês. Na verdade, é a capa, a capa e também uma imagem que foi utilizada pela capa, de um relatório de escavação arqueológico lançado no ano de 2002. Esse relatório de escavação de Wilson fala de escavações que começaram, na verdade, na década de 50, no final da década de 50 e foram até quase o final da década de 90, 97. Então, são escavações num local bastante específico, da Inglaterra, no norte, na região por onde passava uma estrada romana chamada Cosway, e este sítio arqueológico na antiguidade se chamava Cataractonium, e hoje tem o nome de Cateric. E lá, uma necrópole foi escavada justamente para a construção de uma alça de uma rodovia no final da década de 50, e o cemitério foi escavado durante décadas. Então, saiu o relatório em 2002 dessas escavações. E entre as escavações foram encontrados aí, foram encontrados as necrópolis e nessas necrópolis foram encontrados também corpos que foram enterrados, foram enumados. Então, aqui vocês veem a imagem que foi, na verdade, apresentada na capa do relatório. Vocês veem essa pessoa que está trazendo as vestes com cores, vocês estão vendo em cores, espero que vocês estejam vendo isso, e também um colar com uma joia bastante negra que aparece, por preta, que aparece no pescoço. e também braceletes, que vocês estão vendo aí. Então, essa é a capa do relatório. Então, por que isso se tornou uma questão que eu considerei importante de ser tratada? Vocês avançarem para o próximo slide, vocês vão encontrar um mapa, um mapa meio grosseiro, mas um mapa que localiza o cataractônio, o Caterick, próximo da região do Castle, mais ao norte da Inglaterra atual. Então, só uma localização aí para vocês. Acho que vocês estão vendo no meio do mapa, que é tudo aqui. Bom, no slide seguinte nós já vemos aí no caso o que nós vamos estudar, que é o sítio número 46, o esqueleto 952 e a cova 951. Então, se vocês observarem essa imagem, vocês verão uma série de peças que são miçangas que foram encontradas na deposição do corpo, do esqueleto 452. Vocês estão vendo também na imagem, espero, alguns braceletes que são feitos de jet black, que é um minério bastante encontrado na região, inclusive na Inglaterra, de cor bastante negro. E as joias são feitas desse material, que na época da antiguidade aparentemente tinha algum aspecto religioso ou sagrado. Então, o corpo foi encontrado com esses objetos, como parte do seu enxovar funerário, e também duas pedras, dois pedregulhos foram colocados na cavidade bucal deste esqueleto. Então, o que acontece? Vamos ver mais imagens aí, acho que vocês têm mais imagens do esqueleto no próximo slide. É isso mesmo, no próximo slide. Isso, vocês conseguem ver aí o esqueleto um pouco melhor. Deixa eu ver, acho que tem uma outra imagem, dá para ver já, inclusive, um dos outros brasileiros, dá para vocês verem na imagem, um pouco mais à direita da fotografia, vocês conseguem ver. E depois, uma reconstituição feita pelos arqueólogos que fizeram relatório de como teria sido o colágio. Notem que estou falando de uma reconstrução, ou seja, não foi encontrado dessa maneira, mas foi reconstituído pelos arqueólogos, baseados em que? Em nada, baseados na opinião deles e como teria sido esse colágio, essa questão. E por que causou um certo problema? A arqueóloga responsável por falar desse esqueleto foi Hilary Kuhl, uma arqueóloga muito competente, mas no relatório ela escreveu o seguinte, então vou ler com vocês o próximo slide. Então vamos lá, para a gente discutir junto. Então vamos lá. Esse é um trecho do relatório. se usavam esses ornamentos em vida, assim como na morte, então seus concidadãos teriam incontestavelmente considerado o indivíduo da cova 752, um excêntrico, se não um efeminado. E o homem da cova 951, um ou uma travesti. Não dá para dizer em inglês qual o gênero foi utilizado. No caso, o artigo indefinido. ainda que tais escolhas de ornamentos pudessem ter sido por capricho pessoal, poderiam ser interpretadas em um contexto religioso. Mas já falo desse contexto religioso também daqui a pouco. Então veja, este relatório, ao dizer isso, acabou, na verdade, gerando uma onda de manchetes e tabloides ingleses logo na sequência, que foi realmente fenomenal. A maior parte dos tabloides, inclusive a BBC, entrou nessa onda de colocarem as manchetes que vocês estão vendo aí. Não vai dar tempo de todas, mas vocês podem começar a perceber que há, inclusive, referências. O Montpiple, em algumas dessas manchetes, falando de travestis encontrados, então, travesti romano, o primeiro travesti, a vida exótica em Roma, em Catering, que é o Nuco. Porque aí começaram também a dizer que, na verdade, o esqueleto poderia ser de um Nuco, embora não haja nenhum tipo de marca que possa ser vista dessa mutilação. Na infância, nenhuma transformação óssea, inclusive. Mas os dois pedregulhos na boca poderiam indicar os dois testículos deixados ali. Começaram, na verdade, a questionar uma série de coisas, mas são especulações. Então, a última manchete, inclusive, diz, encontre Crosses Dressers, nosso primeiro travesti, que é uma referência a Monty Python, a vida de Brian. Então, na verdade, as manchetes foram muitas e, na verdade, houve poucos esclarecimentos sobre como nós poderíamos interpretar aquele corpo. Então, esse corpo, ele é um corpo que aparece realmente de uma forma liminar, ele parece algo distinto do convencional. Por quê? Porque este enxoval funerário é geralmente encontrado em corpos tidos como femininos. Então, é comum que os arqueólogos encontrassem um cemitério datado aí de um período largo, mas que poderia ter sido mais utilizado no século IV depois de Cristo. Quando eles se deparam com corpos nessas necrópolis que têm esse tipo de adereço, de enxoval, eles geralmente dizem que aquele corpo é de uma mulher, mesmo antes de fazerem exames de DNA. Na verdade, no primeiro momento, o corpo do esqueleto lá do cemitério foi tido como do sexo feminino. Somente mais tarde com exames de DNA é que chegaram à conclusão de que se tratava de um esqueleto que biologicamente era masculino. Ou seja, houve, na verdade, uma confusão no próprio local, durante as escavações. Então, muitos outros corpos podem ser justamente de outro sexo, ou de gênero aqui especificamente. Mas a questão é também dizer imediatamente que esse corpo seria um travesti, incontestavelmente, nos gera uma série de problemas identitários aí. Nós caímos numa política identitária que não permite muita fluidez e que causa um estranhamento, mas não contextualiza esse estranhamento. Então, falta o relatório, uma contextualização melhor, e os resultados também estão muito longe de serem interessantes do ponto de vista acadêmico e até social. Quer dizer, como que a sociedade está interpretando, como é que está chegando, aliás, à sociedade, às interpretações. Ou seja, não é por meio dos arqueólogos, mas sim por meio dos tabloides. E aí, como que as pessoas estão interpretando isso realmente nos foge. O fato é que alguns grupos, de certeza, de pessoas transgêneras ficaram felizes com a imagem que vocês viram, no início, quando eu mostrei a imagem que aparece no relatório. Eu não sei nem se é possível voltar à imagem da capa rapidamente, mas se vocês olharem a imagem mais uma vez agora, ela, já usando essa imagem dessa pessoa, desse estelete, usando o colar reconstituído, não foi mencionado no relatório que esta imagem é uma criação do século XXI. Em nenhum local esta imagem aparece na antiguidade. Então, alguns grupos de defesa de pessoas transgêneras começaram a analisar a imagem, o formato do rosto, o formato ósseo. Esta imagem não é da antiguidade, isso não foi dito pelos tabloides, isso não foi dito pela BBC. Há apenas uma nota pequena no interior do relatório, muito pequena mesmo, difícil de ser localizada, dando o nome do artista que reconstituiu. Não há nenhuma imagem em Catherick que faça referência a essa pessoa, usando este colar. Então, evidentemente, esta questão do sexo, do uso, e justamente desse sentimento de estranhamento, ele tem a ver com algo que foge às normas do esperado até para os arqueólogos. Foge da norma do esperado, que seria um corpo masculino não teria esses adereços, um corpo feminino teria. Ou seja, nós estamos escapando de uma norma binária e, em larga medida, heteronormativa. Esse estranhamento, por um lado, é muito bom, mas, por outro, ele precisa ser analisado com cuidado justamente pelos estudiosos também, não é uma presunção de que somente nós podemos fazê-lo, mas é preciso que haja também um ponto de vista que parta dos especialistas, senão nós podemos cair realmente nas manchetes dos tablotes. Por isso, eu entendo que esta é uma imagem que precisa ser interpretada também aos olhos do presente, a nossa realidade, as nossas preocupações hoje. os grupos de defesa transexuais e transgêneros não estavam errados, não foi deles, ou delas. Mas, na verdade, porque o interesse é do presente, nós temos o interesse hoje. Portanto, para mim, esses corpos são queer, porque a teoria queer fala justamente daquilo que destoa das normas, que destoa do heteronormativo. Agora eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais dessa teoria. Ou seja, aquilo que escapa do que é o heteronormativo ou as normas do esperado, inclusive na antiguidade, para mim, é queer. Não porque eles usassem o termo, naturalmente seria anacrônico, mas não era o esperado, talvez, para aquelas pessoas, mas talvez fosse, isso precisa ser investigado, mas para os arqueólogos, seguramente foi. E para a sociedade que depois leu essas notícias, também talvez teria sido. a amplitude disso, o alcance disso também, nós não temos como ter certeza, mas os tablotes foram muito, não digo sagazes, se utilizaram dessa descoberta. Então, no meu ponto de vista, isso é queer. Por quê? Porque escapa daquela expectativa binária, normativa, da própria arqueologia ou da história. Então, esse é o meu ponto de vista com relação a isso. Mas queer não diz respeito apenas à questão dos estudos sobre a sexualidade ou as práticas sexuais no caso da atividade. Eu não estou discutindo quais seriam os gostos nas proclinidades sexuais desse indivíduo, dessa pessoa. Na verdade, eu não estou chegando nisso também. É verdade que os autores também não foram para esse caminho. Mas eles chegaram, inclusive, a pensar que poderia ser um seguidor da deusa Sibeli, que, segundo alguns textos, faria a castração alta, a castração, para poder ser devoto da deusa, uma religião que veio do Oriente e que foi recitificada em Roma e era proibida para os cidadãos romanos, inclusive. Eles não poderiam ser seguidores da deusa Sibeli. Mas depois eu falo mais na questão dos galens, da deusa Sibeli, mas eles estão geralmente associados à prática do sexo passivo, entre aspas também, essa nomenclatura é bastante complicada, mas nos protocolos de masculinidade do mundo romano eles seriam vistos como Kinaidus, Kinaid, na verdade, ou seja, homens que praticariam o sexo, entre aspas, passivo com outro homem. Então, acaba sendo uma metonímia, o nome Galus lá no Kinaidus, e que não tem somente a ver com a prática sexual, tem a ver com muitas outras questões do comportamento humano, repilação ou não, enfim, outras questões que depois a gente pode comentar. Seguindo agora para corpos limitados, o que eu considerei aqui corpos limitados é, na verdade, o resultado de uma outra, de um outro relatório de escavação, um relatório que foi lançado recentemente, em 2015, que fala de uma escavação que se desenvolveu ao norte da cidade de Londres, na região do Finsbury Sur, de 87 até 2007, 1987 até 2007. Então, também nos deparamos com uma série de necrópolis aí nessa região, que ficava um pouco mais ao norte do Muro de Londres, que seria construído no século III, e o local teve uma série de inumações complexas, feitas fora do comum, foram corpos colocados em regiões alagadas, então tem uma proximidade com água, muito marcante, e entre esses corpos nós nos deparamos com alguns, que são muitas vezes casos únicos, inclusive na Anadretânia, alguns poucos casos que têm semelhança, mas corpos que estão aparecendo aí nas escavações com anéis de ferro nos tornozelos, por exemplo, mãos possivelmente amarradas, vocês vão ver na próxima imagem, aí na região dos pés um anel, que foi forjado de maneira fixa no corpo, não sabemos se em vida ou após a morte, não é possível saber isso, no entanto, não há nenhuma marca nos ossos, mas não há também abertura para esse anel, não seria possível colocar esse anel sem causar dano ósseo, se fosse colocado depois, e nós não sabemos quando foi colocado esse anel, esse corpo foi destrito por algum motivo, pode ser uma parte da crença dos romanos de que os corpos poderiam voltar, não é a vida, em forma de fantasma, talvez, o fato é que nós não temos uma explicação clara do porquê estes corpos foram restringidos aí na maneira, no local, mas de repouso final deles, nesse local que é uma necrópolis, mas também foge do normal, porque foi colocado em uma região alagada, os romanos costumavam preservar esses locais de enterramento, para que os mortos não fossem perturbados, aí no caso, eles eram constantemente perturbados pelas enchentes do rio Walbrook, que não existe mais, mas passava pela região, então, esse é um corpo que eu também considero queer, porque ele foge também do esperado, poderíamos explicar que era um escravo, alguma coisa assim, mas o ferro era um material muito caro, na época, muito caro, então, por que enterraria um escravo com um anel, sendo que esse é um dos poucos exemplos, porque os outros não, então, o que há de diferente com este? Então, um corpo restrito também é um corpo queer, essas restrições podem ter também aspectos sexuais, nós não temos como ter certeza absoluta, mas causam estranhamento, então, não são todos os corpos que foram encontrados assim, são pouquíssimos, em meio a outros que não têm, então, por que esses corpos foram restringidos nessa condição? Quando teriam sido colocados esses anéis em vida ainda? Teria sido uma dor excruciante, se fosse o caso, mas por que colocar um material tão caro? Vocês vão ver na próxima slide, um outro exemplo, também com anéis colocados aí nos tornozelos, também sem possibilidade de abertura, os ossos não têm marcas de colocação, que poderiam ter rompido a pele, não é atingido o material ósseo, então, quando é que essas argolas foram colocadas? Nós não temos certeza, e por que? Argolas que seriam caríssimas na época, por que esses corpos estão sendo limitados da sua movimentação? Então, para mim, queer não é só o aspecto sexual, queer também, na minha maneira de compreender, é algo que nos leva a pensar do que destoa das expectativas do mundo binário, das colocações dos corpos, das liberdades dos corpos, corpos que podem ser libertados na morte ou não, para onde segue. A restrição de corpos também é queer, não é? Isso também diz respeito a um estranhamento da maneira como essas pessoas viveram suas liberdades na vida ou viveriam ou não essas liberdades na morte. Então, isso é preciso ser observado também, como é que essas pessoas são tratadas. Elas estão sendo tratadas de maneira diferente do esperado, das nossas expectativas. Vocês veem a outra imagem também aí, agora dá para ver também um dos anéis, melhor aí, também no corpo, que vocês estão vendo, não tem abertura, não tinha como ser removido, como vocês estão vendo aí. Então, eu considero, sim, que são corpos queer, são corpos que mostram limitações desses seres humanos, dessas vidas, dessas vidas que estavam restritas ou em vida mesmo até após a morte ou na vida, na suposta vida após a morte também. Corpos limítrofes também, é importante nós mencionarmos que alguns são colocados em locais onde nós, arqueólogos ou historiadores, imaginamos ser limites ou limes ou limites de algum território. Então, eu também considero esses corpos queer. Porque vejam só, eu falar dos podpólios, os corpos das turfeiras, que eram regiões que, por causa justamente da putrefação de material vegetal, criavam um ambiente anaeróbico, onde as bactérias não proliferavam e, portanto, preservavam os corpos. Eu vou mostrar algumas imagens. E aqui, alguns estudos que aparecem sobre esses corpos de turfeiras, depois, quem quiser ler mais a respeito, eu coloco algumas referências aqui, e eu vou me focar em um corpo específico que é do Lindelman, que foi descoberto durante, na verdade, uma escavação comercial para retirada desse material, que é um material de combustão, portanto, ele também é utilizado para aquecimento de casas, areiras. E, em 1984, a escavadeira se deparou com restos de um corpo humano e, então, chamaram a polícia e houve investigações de arqueólogos e descobriram que não se tratava de um assassinato recente, mas sim de uma morte de aproximadamente dois mil anos. Então, era comum encontrar em corpos nas turfeiras, é comum encontrar, mas poucos deles estão preservados ou seguem preservados. Quando retirados das turfeiras, se não há uma tecnologia de preservação, eles se deterioram muito rapidamente, então, centenas deles se perderam. Não foi o caso do corpo de lenda. Veja o local da turfeira na Alemanha e vocês já verão que não se trata só... Desculpa, a gente está um pouco atrasado, nos slides, desculpa, peço desculpas por isso, aí estão os corpos, aí no slide seguinte vocês têm a região da turfeira na Alemanha, portanto, isso significa que na Europa nós podemos encontrar outras regiões com áreas geográficas que têm esse tipo de material vegetal que preservam os corpos. Vejam outras imagens, um mapa aí que mostra locais onde foram encontrados as turfeiras e vários corpos colocados, depositados. Vocês veem na Irlanda, na Dinabarca, por exemplo, na Holanda, na Alemanha, no Reino Unido, os locais marcados aí em vermelho, ou seja, vocês encontram as turfeiras em vários lugares, no caso aí do território europeu. e nós vamos reparar com alguns desses corpos que foram preservados, vocês vão ver o homem de Tolland, da Dinamarca, na sequência, um garrote colocado no pescoço, vejam que a pele é muito bem preservada, os órgãos internos também são preservados, mas eles ganham uma aparência de couro, essa cor escura na verdade é resultado químico da preservação do couro, a cor do cabelo também fica avermelhada na preservação. Veja que é bem preservado, tem uma outra imagem dele de cima, isso aí com o garrote colocado no pescoço, ou seja, indicando que ele teria sido estrangulado. Temos também o homem de Globale, também na Dinamarca, na sequência, também muito bem preservado, todos eles têm sinal também de traumatismo, gramiano também, e vejo uma outra imagem do homem de Globale, por Roberto Pérez, desculpa, valeu, e por fim, a capa de um relatório também sobre o Lindelman, que está na verdade, material de divulgação que está no Museu Britânico, o corpo do Lindelman que está no Museu Britânico e é talvez o corpo das turfeiras mais famoso que existe hoje em dia. Veja aí o local onde ele foi encontrado, na região próxima de Liverpool, não sei se tem essa imagem ali do local onde ele foi encontrado, perto também do País de Gales, num local de turfeira, que está no local alagado, também com esse material aí de cutretação vegetal. Vocês veem que é um território alagadiço com esse material. Vejo outra imagem também que mostra para vocês não só o local, como também restos mortais, na imagem à direita, pendurados aí na terra. A próxima imagem nos mostra como o corpo foi encontrado ainda, com a terra em volta, esse corpo foi limpo depois. Aí outra imagem também dos traumatismos crânianos, ferimentos no topo da cabeça. Algumas, como toda a imagem, mostra o local onde ele está no Museu Britânico hoje. A próxima imagem. E alguns dados sobre o lindomé que eu queria ler com vocês rapidamente. Então, seria do século I depois de Cristo? Pode ser que sim, pode ser que não. A idade entre 20 e 30 anos, altura 1,68 e 1,73, peso aproximado 60 quilos. Agora a questão fica, quem era essa pessoa? Teria ele sido, por exemplo, depositado ali como fruto de uma sal? O fato é que ele parece ter boa saúde dental, barba e cabelos bem cortados, com instrumentos, talvez romanos, de precisão, não sabemos, mas na verdade é que houve um cuidado de manicure muito grande. A ausência de calosidade nas mãos e os dedos, mas isso pode ser o resultado também da passagem do tempo. Ele foi garroteado, degolado e golpeado no crânio com fratura. Teria sido afogado? Pode ser também. Na abraçadeira, ele foi colocado ali nu, apenas com uma abraçadeira de pele de raposa. E no estômago, ele tinha um mingau com cereais, de vício, com misto, e pão queimado. Então, vejam só, não parece ser alguém que não tinha uma certa posição social, mas o que houve com ele foi um overkill, ou seja, por que tantos ferimentos foram necessários para levá-lo à morte? Podemos estar falando de um sacrifício? Então, que tipo de corpo é esse? Que tipo de vida essa pessoa tinha? A mim parece que era uma pessoa queer, uma pessoa que tinha uma vida diferente do esperado pelos próprios arqueólogos, se diferente das pessoas da época, também não sabemos. Mas, para avançar rapidamente aqui, alguns sites entenderam que sim, que ele era uma pessoa queer. E temos que nos preocupar com essas pessoas também, não só com o que os arqueólogos pensam. Então, por exemplo, o Connell Dovan, que tem um site sobre justamente estudos e atividade, ele não é um especialista, mas ele se dedica a estudar questões relacionadas às práticas sexuais e atividade, ele dedicou vários blogs, por exemplo, à questão do Lindo Man, entendendo que é um corpo do blog que saiu do armário, fazer uma referência, é um termo, que é se assumir homossexual. Então, há blogs, na verdade, funcionando atualmente que falam dos homens das torfeiras. Mas, não imaginem que isso é algo novo, imaginar que esses homens das torfeiras são queer ou eles distoam da expectativa. Os nazistas também imaginavam isso. Na verdade, o professor Carl August Eckhart, da escola do Heinrich Himmler, no período dos nazistas, imaginava que todos os celtas, entre aspas, os corpos, as torfeiras celtas, entre aspas, eram queer, eles eram, na verdade, homossexuais que estavam sendo punidos, jogados nas torfeiras. Então, ou seja, essa ideia de que esses corpos são queer não é antiga, especificamente, não é da antiguidade, na modernidade, se imaginou, os próprios, nós se imaginavam que eram corpos masculinos punidos pela sua homossexualidade. A culpa seria de quem? Talvez de Tácito? Veja na imagem seguinte, o trecho em que Tácito fala em Germânia, destes corpos, justamente, em Germânia, ele fala isso lá, tem uma tradução aqui feita por mim, onde diz o seguinte, traidores e desertores são enforcados nas árvores. Os covardes, os pouco afeitos à luta e os corpos infames, grifo meu, são afogados na lama e nos pântanos sob um amaranhado de galhos. Tal diferença na punição vem do princípio de que a vilania deve ser exposta, ou seja, os corpos pendurados, enquanto é punida. E o que é torpe deve ser escondido. Então, essa é uma tradução que eu fiz. mas vejam, há outras traduções para o inglês onde a palavra corpos infames aparece como prostitutos não naturais ou aparece, inclusive, como práticas não naturais e uma das traduções, inclusive, diz que é a efeminação que está sendo punida. Ou seja, o próprio tradutor escolheu a palavra efeminado na tradução, na primeira tradução em inglês. Então, ou seja, há no presente uma preocupação em como compreender esses corpos e esses corpos são, há mulheres também, mas eles se focam muito mais nos corpos masculinos justamente para argumentar que eram corpos queer, na verdade, queer é uma terminologia que eu estou usando aqui, eram corpos, portanto, de pessoas infames que poderiam somente ser homossexuais da antiguidade ou efeminados. Então, as próprias traduções levam a essas conclusões apressadas. Autores da antiguidade falavam também sobre as práticas sexuais, entre os homens. Nas fontes antigas vocês têm Aristóteles, por exemplo, os celtas têm muita honra em manter amizades passionais entre homens. Vocês têm um trecho muito grande do Eudoro Ciclo, não lerei, mas quando ele fala também sobre homens que se oferecem para outros homens. Vocês podem depois ler com mais calma esse trecho do Eudoro Ciclo, falando em aspas de celtas, uma generalidade. Um trecho do Estrabão, falando, é sabido que todos os celtas adoram lutas e que, entre eles, a pederastia não é considerada vergonhosa. É um autor já do período helenístico, falando da questão da prática da pederastia e associando ela também a esses homens. E, para não dizer também que só eu que fico fazendo isso, vejo a revista Science Nordic associando também a questão dos corpos das surfeiras com a homossexualidade tiveram de escrever um artigo na revista científica dizendo que não há nenhuma evidência de que os corpos dinamarqueses pelo menos sejam gays, eram gays. Então, a revista científica se viu forçada a dar explicações sobre essa questão. E há museus que podem ser queer também. A exibição do Lindelman no slide seguinte, que aconteceu em 2009, há uma série de obras como essa que vocês veem na sequência, de duas arqueólogas, que escreveram em 2020 esse livro Transformando em Queer o Museu, falam abertamente que o corpo do Lindelman é um corpo que precisa ser queerificado, esquisitado, tratado de maneira estranha. Então, de uma forma geral, eu compreendo que esses corpos liminares, limitados, limítrofes, são corpos queer do ponto de vista que eu tenho da teoria queer, que não é somente a prática sexual. É a forma de vida, na verdade, dessas pessoas, como elas acreditavam que seria, inclusive, a sobrevida depois da morte ou após o período da morte, são pessoas que poderiam ser interpretadas na época como algo distinto ou não, nós não sabemos, mas que são quase sempre interpretadas na modernidade como algo fora do comum, algo estranho que difere. E muitas das interpretações acabam colocando estes corpos, essas pessoas em locais, em lugares que são avaliadas de uma maneira muito apressada, sem que a gente observe a grande diversidade de formas de expressão, não só das práticas sexuais, mas das vidas da antiguidade. E lembrando que nós temos essa preocupação em olhar estes museus, eu termino com o próximo slide dizendo, nos museus não é o que o objeto significa, mas sim o que ele faz com o olhar conosco quando nós vamos ao museu queer. O que é que nós estamos enxergando e por que gera tanto ódio olhar essa diversidade também no presente? porque também não estamos querendo muitas vezes olhar a diversidade no próprio passado, que será sempre pelos nossos olhos, de qualquer maneira, mas nós não queremos enxergar muitas vezes essa riqueza, vamos para análises muito rápidas, mas eu acredito que seja importante fazer uma análise do estranhamento, do que distoa das normas, das expectativas de arqueólogos e muitas vezes distoava até das próprias interpretações dos povos que entravam nos lugares e conquistavam essas pessoas. Como eles olhavam também esses corpos pode diferir bastante. então há uma série de autores que trabalham com isso no mundo inteiro, no Brasil com a Cira Lopes Louro, trabalhou também com a questão do ensino de queer na escola, é preciso mencionar, uma menção muito importante aqui de pesquisadores brasileiros que trabalham com queer. É isso, no geral, eu queria falar para vocês, queria mostrar para vocês de uma maneira bem genérica o que eu entendo por queer, eu acabei, na verdade, desenvolvendo o que eu entendo da teoria ao longo da apresentação, não houve um momento específico de discutir a maneira como eu entendo separada, mas se alguém depois tiver algum interesse e quiser fazer alguma pergunta ou me escrever em algum momento para que eu fale um pouco mais sobre isso, posso tentar de alguma maneira discutir essa questão, não sei se contribuirei, não sei se foi de grande contribuição ou não o que eu falei, qualquer dúvida, por favor, faça a pergunta ao final, se quiserem ou me escrevam. Muito obrigado, desculpem pela demora, talvez tenha extrapolado o meu tempo, eu já peço desculpas antecipadamente. Muito obrigado. Renata, a gente é que agradece, com certeza foi de grande contribuição a sua fala, muito enriquecedora no sentido de mostrar não só como um tema que nos parece tão atual, ressoa tanto na antiguidade como a antiguidade tem esse potencial de iluminar a nossa experiência presente, como você falou, de nos ajudar a refletir, a lidar com a diversidade, nos fazer perceber o que é da diversidade, a gente não tem sido sensível a perceber, então, certamente foi uma fala, foi uma grande contribuição, ajuda, contribui com o evento no sentido de pensar o tema das liberdades, então, a gente te agradece muito e eu tenho certeza que o debate continua e muitas vão aparecer, mas, então, agora eu gostaria de... Muito obrigado. A gente que agradece, Renata. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Regina Bustamante, a Regina vai apresentar Gilberto da Silva, Francisco, professor Gilberto, e é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso 32º ciclo de debates em história antiga, a presença de vocês é importantíssima, tanto dos colegas do Laboratório de História Antiga, mas principalmente dos convidados que aceitaram fazer parte desse evento, de quem está assistindo, da equipe maravilhosa que está permitindo a realização e o compartilhamento desse evento com o público mais amplo. nós vivemos um tempo difícil com a pandemia, nós tivemos que repensar muitas das nossas práticas, dentre elas dos eventos, e aí a possibilidade de usar as mídias numa forma de manter essa atividade foi fundamental. Então, mesmo com a pandemia, o ciclo se repensou para permitir a sua continuidade. O ciclo, como os colegas falaram, vem desde 1990, ou seja, do século passado, já faz mais de 30 anos, é uma geração aí, e o ciclo é interessante, o nosso ciclo de debates em história antiga da UFRJ, porque ele veio até antes do laboratório. Então, podemos dizer que o ciclo, que começou em 1990, foi um estímulo e permitiu o amadurecimento para que o laboratório de história antiga fosse formalizado em 1993. Então, o laboratório surge três anos depois do ciclo de debates. E o laboratório de história antiga foi um dos primeiros laboratórios de pesquisa, ensino e extensão na época era o IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e o Departamento de História tem no laboratório um laboratório de história antiga, o LIA, um pioneiro nesse sentido. E talvez, sendo um pouco ufanista, eu digo que foi pioneiro até em nível nacional, a criação do laboratório de história antiga. Então, com isso, é muito interessante ver a resiliência do nosso laboratório de história antiga frente a momentos difíceis, a nossa alegria de ter podido realizar um concurso em que dois colegas novos foram selecionados, o Pedro e a Lorena, que agora estão dando continuidade às atividades do laboratório, e o ciclo é uma atividade muito cara, muito querida, e ficamos contentes de que ele esteja em mãos tão competentes quanto da Lorena e do Pedro, acho que o evento é uma prova disso, né, e uma característica muito grande do ciclo é a participação de Sente, né, então essa participação de Sente está presente desde a organização, a realização, né, a assistência, e quando era feito de forma presencial, que a gente espera que no ano que vem ela seja, volte a ser presencial, né, os alunos graduandos, pós-graduandos, sejam mestrandos ou doutorandos, eles apresentavam os trabalhos, então o ciclo de debates antes da pandemia, pré-pandemia, apresentava por volta de 110 trabalhos, né, manhã, tarde e noite, nós tínhamos o horário integral, né, porque o laboratório sempre considerou importante que alunos tanto do noturno integral quanto do noturno participassem do ciclo, né, então o laboratório ele tinha essa essa abrangência, nós sempre tivemos uma abertura muito grande para professores já especializados, convidados estrangeiros, né, mas também ouvir e acolher, né, os pesquisadores que estavam se formando em história antiga. O estudo da história no nosso país já é questionado, imagina, né, quando nós nos voltamos a tempos tão remotos quanto da antiguidade. Uma professora muito querida, né, que foi fundadora do LIA, né, a professora Neide Temel, ela tem uma frase lapidar, que eu sou uma memória dessa frase, podemos dizer assim, que no Brasil acredita-se, né, que o primeiro homem foi Cabral, foi Adão e seu filho foi Cabral, né, então, com isso, esse espaço, né, e essa temporalidade tão distantes, né, sempre foram vistas de uma forma muito, muito pejorativa, né, e é um esforço muito grande que a área de história antiga no geral no Brasil tem feito e está se consolidando, né, como uma uma área bastante produtiva, séria, né, a gente vê que essa área, ela está presente nas diversas regiões do Brasil, né, então, isso é importante, e os eventos, né, como o Ciclo, o GT de história antiga da Ampu, né, que nós temos até dois grupos, né, se apresentando lá, então, isso mostra aí a potência, né, da nossa, da área de história antiga no Brasil. Então, eu acho que eu vou agora trazer, né, apresentar, eu tenho a honra e o prazer de apresentar, né, o Gilberto Francisco, a quem eu tenho um carinho muito grande, eu acho que o Gilberto, ele traz aí uma perspectiva muito interessante, ainda mais nos dias que nós, nos anos que nós estamos vivendo, há seis anos, né, tempos bastante opressores, e que tendem a impor uma visão única de história, né, então, a nossa área, né, a história antiga, se a gente for pensar desde seus inícios como disciplina no século XIX, sempre atendeu aí interesses muito, muito típicos do momento do século XIX, né, numa perspectiva eurocêntrica, né, e até hoje essa acusação e essa pecha de eurocentrismo, né, ainda nos persegue, né, como pesquisadores de história antiga no Brasil. Então, o trabalho do Gilberto, ele justamente vai de encontro e questiona, né, essa perspectiva que foi construída no século XIX, na história antiga como um setor, né, dos estudos históricos, né, e o Gilberto traz esse olhar, né, perspectivas, essa perspectiva eurocêntrica não era nem parâmetro para os antigos, né, mas nós recebemos, né, essa pecha que a história antiga é eurocêntrica, né, e eu acho que a vinda, né, e o aceite do convite que nós fizemos ao Gilberto Francisco vai justamente demonstrar essa pluralidade, né, e essas construções narrativas, né, que foram feitas a respeito da história antiga. Então, o Gilberto Francisco tem se debruçado sobre esse assunto, né, ele tem uma formação que vem desde, é um uspiano, né, podemos dizer assim, né, na graduação, no bacharelado e na licenciatura, começou a fazer letras também, né, e eu acho que essa palestra específica traz um pouco, né, Gilberto, dessa dessa formação, né, em letras, e o Gilberto, ele participa, ele tem uma formação muito interessante, porque o seu mestrado, seu doutorado, que foi feito no Museu, né, de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, da USP, com a professora Raiga Dusharian, que é uma referência, né, no campo da arqueologia clássica no Brasil, né, traz essa, esse cuidado, né, e esse investimento que o Gilberto está fazendo na área da arqueologia e da cerâmica, então, muitos dos trabalhos do Gilberto e da pesquisa, né, ele tem uma pesquisa atual sobre cerâmica, mostra esse cuidado, né, em relação a isso. Então, o Gilberto, a sua experiência é de arqueologia, né, com ênfase em arqueologia clássica e arqueologia histórica, ceramologia, iconografia, epigrafia, e mais recentemente, né, Gilberto, está trabalhando aí estudos sobre recepção, apropriação e antiguidade clássica. Então, eu acho que esse trabalho que nós vamos ouvir daqui a pouco, né, com o Gilberto, traz esse desenvolvimento nessa linha, né, eu acho que isso ficou bastante evidente numa, quando ele e o Gleidson, né, desenvolveram o curso de especialização às Áfricas e suas diásporas, né, que foi da Universidade Aberta do Brasil, belíssimo material, né, e depois, também, os dois, né, que são os dois professores da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, Campos Guarulhos, né, o Gilberto entrou em 2012, e os dois, numa, numa dobradinha fantástica, eu sou fã dos dois, né, eles desenvolvem a revista Heródoto, né, que é uma revista sui generis, eu acho, assim, uma revista que traz uma inovação muito interessante, né, porque vê a questão das pesquisas sobre a antiguidade clássica com as conexões afroasiáticas, né, então, eu acho que esse olhar da revista Heródoto, né, que tem como editores, né, o Gleidson e o Gilberto trazem uma contribuição muito importante para a área, né, eu uso bastante os materiais que eles generosamente compartilham, e disponibilizam no YouTube, né, que essa é uma área que me, é muito cara, né, a questão dos estudos africanos na antiguidade e eu acho que Gilberto traz essa colaboração para justamente questionar, né, essa perspectiva que a história antiga é uma história eurocêntrica, né, então, eu acho que esse é um viés que, por isso que eu fiz questão de te apresentar, Gilberto, para, eu acho importante a sua contribuição, né, você e do Gleidson, professores da Unifesp, né, desenvolvendo esse tipo de trabalho, né, e aí, tanto é que a participação do Gilberto também se dá no LEIR, né, que é o Laboratório de Estudos do Império Romano, também, capitaneada aí pelo querido Norberto Guarinelo, né, e acrescentaram Mediterrâneo Antigo, né, MA, então, isso demonstra bem que tira aquela pecha de antiguidade clássica greco-romana, né, e eu faço aqui também o agradecimento ao Gilberto por ele generosamente ter me presenteado com o livro dele, Gilberto, esse livro, ele não vi no seu currículo lá, você deve colocar, que é a breve introdução à arquitetura clássica de São Paulo, né, eu e o David, o Laboratório de História Antiga, nós estamos com o projeto de extensão Viva Mais Cidade, que justamente é a recepção e a leitura dessa cultura clássica no Rio de Janeiro, né, e o seu trabalho, eu acho que vai ao encontro, né, desse material que nós estamos desenvolvendo. Para os interessados, tem o Instagram, Rio Neoclássico, vocês podem seguir a gente por lá, com esse material, e nós estamos fazendo uma série de atividades, aulas de campo, né, percorrendo e conhecendo melhor essas temporalidades, né, que a nossa cidade tem. e você apresenta muito bem isso em São Paulo, né, quando você trabalha essa cultura clássica, né, em São Paulo. Então, vale a pena, os interessados, aí, o meu livro está emprestado com o David, né, o David apresenta aí a capa do livro, você está com o livro aí, né, eu estava, eu ia apresentar, ia fazer a propaganda do livro, né, mas o David depois faz a propaganda, viu, o David. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, né, ao Gilberto, mais uma vez agradecendo por ter aceito o convite, parabenizando pela sua produção, pelas suas pesquisas, né, ele é responsável, esqueci, desculpa, esqueci de dizer isso, ele é responsável por uma escavação arqueológica em Delos, né, do templo de, de era, né, e isso é uma honra muito grande para um pesquisador brasileiro, né, então, a Raiga, né, começou os estudos e o Gilberto está levando com muita galhardia, né, essa presença brasileira numa, num sítio arqueológico tão importante quanto é o de Delos, né, então, para vocês verem o valor, né, do trabalho e da pesquisa, né, da qualidade, do mérito do Gilberto. Gilberto, muito obrigado, fico muito honrada por você estar aqui participando do nosso ciclo e eu espero que esse material que você apresente possa estar presente na revista Fênix no próximo número, tá bom? Tá certo? faço convite aí à revista Fênix que é uma publicação do Laboratório de História Antiga desde 1995. Eu acho que a revista, segundo o Vergara, é a revista mais antiga de história no Brasil, né, e de história antiga também. David achou o livro, David, apresente o livro aí. Super recomendo, é uma leitura obrigatória do nosso projeto, publicado pela editora Cultura Acadêmica, deixa eu ver o ano, 2015. Depois eu deixo a referência lá no YouTube para vocês. Excelente trabalho do Gilberto. Com licença. Gilberto, a palavra é sua. Muito obrigada. Vocês me avisem quando eu tiver aqui um foco já para falar. Ah, já estou aqui. Está vendo aqui? Gente, eu agradeço muito pelo convite, eu acho, enfim, a honra é toda minha estar aqui entre vocês e nesse evento considerando, inclusive, a importância do laboratório de vocês, da revista Fênix e vocês que são todos referências também para mim. E, inicialmente, eu gostaria de dizer, inclusive, que esse tema que eu venho desenvolvendo, esqueci de dizer boa noite para todo mundo, enfim, esse tema que eu venho desenvolvendo sobre uma história antiga afro-conectada é um tema que, enfim, eu comecei a pesquisar mais recentemente, 2017, 2018, para cá, e eu fico muito feliz de encontrar bibliografia em português produzida por brasileiros, inclusive, muita coisa produzida pela professora Regina Bustamante e pela professora Maria Regina Cândido, que já começaram a discutir essa questão muito antes de mim. Inclusive, eu queria aqui registrar que essa minha apresentação é uma homenagem às duas que me ajudam e que são referências para essas reflexões que eu venho apresentando sobre essa história antiga afro-conectada. Quando a Lorena e o Pedro me convidaram, eu pensei em falar sobre o projeto mais amplo, mas eu pensei logo que era muita coisa para apresentar, porque esse projeto eu estou tentando organizar a partir de três momentos, três frentes, que é a história na história antiga tradicional, depois pensar contra a narrativa afro-centrada, os limites e as possibilidades dela e uma proposta, que é essa perspectiva afro-conectada e tem um pouco a ver também com esses debates de história global que me interessam em alguma medida, não absolutamente, mas que me ajudam a entender um ambiente de integração, de conexões e como a África, sobretudo esse norte da África, ele é bastante conectado a esse fenômeno que a gente chama de história antiga. E, nesse sentido, eu comecei a pensar na circulação do Mediterrâneo de africanos ali no Mediterrâneo, alguns assentamentos que se desenvolvem no norte da África que são importantes para a gente pensar esse Mediterrâneo na antiguidade e também os territórios que aparecem nos mitos. Eu já vim apresentando alguma coisa sobre um outro mito que é muito referenciado nesse debate que é o mito de Memnon. Inclusive, aqui, eu tenho que registrar também que o Renato Pinto foi ele que me convidou pela primeira vez para falar sobre isso. Eu falei ali, já não era pandemia, mas foi em esquema remoto também, eu falei sobre o mito de Memnon pela primeira vez e recuperando um pouco o que eu já tinha observado na cerâmica e outros elementos que eu fui pesquisando, estudando, mas que não tinham efetivamente virado uma reflexão mais organizada. E foi a partir daquela comunicação que eu fiz, uma palestra na UFPE, à distância, que eu comecei a pensar nisso, organizar um pouco melhor. Aquela vez, eu comecei a falar sobre o Memnon e, inclusive, conversando com o Gleitson, que é o Gleitson José da Silva, que é professor lá no Unifesto também, eu cheguei aí no mito de Andrômeda, inclusive, também, lendo alguma coisa da professora Maria Regina Cândido, também que já tinha produzido coisas sobre esse tema, reflexões sobre esse tema. Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é um panorama bastante amplo que começa lá num contexto grego de mais ou menos século VII a.C. e chega hoje em dia. Portanto, é panorâmico, eu não vou aprofundar nos contextos para entender como a gente vem trabalhando com essas fontes, mas para entender esse mito de Andrômeda e os territórios relacionados a ele, sobretudo, e o processo de integração que já está ali registrado no mito, de certa forma, eu vou mostrar para vocês quase a superfície, mas nessa superfície a gente já consegue observar alguns elementos. Então, dividir em três momentos, que é um primeiro momento sobre essa construção grega do mito, logo depois, a recepção a partir do século I em contexto romano, como a Andrômeda aparece também, ela vai ser efetivamente elaborada de uma forma um pouco diferente, e a recepção em contexto moderno e contemporâneo. Mostraram alguns exemplos que são indicativos do conjunto bem mais amplo que eu venho tentando organizar. Então, eu vou agora para aquele momento de tentar fazer o compartilhamento com vocês. Eu pergunto se vocês vêm. estão vendo? Estão vendo, sim, Gilberto. Está ótimo. Então, agora, Lorena, se acontecer alguma coisa, se eu passar muito tempo, eu peço que você fale, porque eu vou ver agora a apresentação, vou ficar um pouco distante aqui, porque eu não consigo ver aí o Google Meet, está certo? Combinado. Muito obrigado. Então, gente, a desafricanização de Andrômeda é o mito no contexto grego, romano e sua recepção. O que eu vou mostrar para vocês estava relacionado a alguma coisa que eu comecei a ler sobre Andrômeda, algumas preocupações recentes, e que falavam, sobretudo, do branqueamento de Andrômeda. E, quando eu fui observar as fontes, eu não concordei com a ideia de branqueamento como ela era apresentada. E eu pensei, sobretudo, vendo alguns filmes, algumas coisas mais recentemente, num processo de desafricanização, que também é um pouco mais complicado do que isso. Vou mostrar para vocês que, de fato, o que acontece, baseado nas fontes que a gente tem à disposição, é que esse é um mito que tinha base variada desde a origem dele, ou seja, desde a formulação já lá no período arcaico grego, é um mito que ele tem formas, às vezes, mais próximas de uma caracterização etíope, africana, mais ligada da região ali da nuvem, ou uma forma um pouco mais próxima das culturas do Mediterrâneo, às vezes Fenícia, às vezes até aquele mundo grego, ou como eles percebiam o outro, e isso vai mudando um pouco ao longo do tempo. Então, lá no final, a gente pode pensar efetivamente se aconteceu um branqueamento, se aconteceu uma desafricanização, mas o que eu vejo hoje em dia é muito mais uma tensão na própria caracterização dessa figura, dessa personagem mitológica, e isso está relacionado muito claramente às formas como esses gregos se colocavam diante dos outros, essas comunidades variadas gregas também, elas não, enfim, esse mundo grego não era uma coisa uniforme, mas como eles percebiam esse outro, sobretudo um outro que é, cujo território é mais distante, que é mais diferente do ponto de vista das características físicas, e depois isso vai mudando, porque o Mediterrâneo na época do Império Romano, essa percepção do outro também muda, o mito ele continua, ele tem algumas referências fixas, mas a compreensão dessas figuras, dos lugares delas também muda, então eu vou tentar mostrar um pouco desses elementos para vocês, enfim, aqui já começo com, antes de falar dos gregos e dos romanos, de alguns debates que vêm acontecendo agora, então aqui saiu recentemente, faz alguns anos, 2019, na BBC, um artigo que inclusive foi publicado em português, ele foi traduzido, está lá no Relé 10, no site, ele foi bastante comentado, sobretudo, não sei, na militância, e é importante a gente entender que esse é um tema muito tratado na militância também, essa apropriação de referenciais africanos no mundo grego e em que medida isso responde a um movimento que a gente chama hoje em dia de branqueamento, desafricanização, e aqui o título é como as mulheres negras foram branqueadas pela arte e nessa reportagem, eu trouxe aqui um trecho, mas eles mostram dois casos, um deles é o da Andrômeda e o outro é da Rainha de Sabá e os dois casos, como aconteceu na perspectiva aqui da repórter, entrevistando alguns especialistas, como teria acontecido um branqueamento efetivamente dessas personagens. E lá em determinado momento dessa entrevista é dito o seguinte, de acordo com o artigo de 1992 da historiadora da arte britânica Elizabeth MacGraph, o título do artigo The Black Andrômeda, Andrômeda foi de fato originalmente descrita como uma princesa negra da Etiópia. Qualquer um que assistiu a um dos dois filmes de Furo de Titã saberá que a Judy Bolker e a Alexa de Valos, uma britânica e a outra grega, são mulheres brancas e quem viu Andrômeda em uma pintura, talvez de Tiziano ou Poynter, também acreditará que ela é branca, mas o artigo de MacGraph foi definitivo ao abordar três coisas, que todos os mitógrafos gregos colocaram Andrômeda como uma princesa da Etiópia, da Etiópia, que o vídeo se refere especificamente à sua pele escura e que artistas ao longo da história da arte ocidental frequentemente omitiram sua negritude porque Andrômeda deveria ser bela e negritude e beleza para muitos deles eram dicotômicas. Não há dúvida sobre a raça de Andrômeda de acordo com a professora MacGraph. Então, vocês veem aqui que já tem uma posição, e uma posição aparentemente relacionada a uma observação, digamos, científica. A MacGraph tem uma autoridade de historiadora da arte que conhece esses processos. Na verdade, ela conhece efetivamente, mas a recepção disso em contexto moderno. Ela trabalha ali com, sobretudo, nesse artigo que é muito interessante, como existe um debate que se organiza em torno dessas características físicas da Andrômeda a partir do século XVI e até o século XVIII, mais ou menos. É esse que é o tema dela. Mas ela traz o vídeo, ela traz algumas reflexões sobre as fontes antigas, mas ela estabelece uma conexão, uma ligação direta entre o lugar de Andrômeda, que é a Etiópia, e a negritude. Coisa que não é tão clara assim nas fontes antigas. Eu vou mostrar para vocês como eles trabalhavam essa tensão da caracterização da figura. Mas vejam só que nesse tipo de caracterização mais recente ela já aparece como uma mulher negra Etiópia, o que é interessante que mostra para a gente que atualmente vem sendo resgatado um tipo de visão que já situa Andrômeda, não só Andrômeda, como outras figuras nesse campo da negritude e africanidade. Para vocês verem como esse debate é mais ainda avançado, digamos assim, tem uma série recente chamada de 2000 a 2005, recente para mim, entre os meus alunos alguns deles nasceram em 2000, não é tão recente assim. Andrômeda é uma nave espacial. Essa aqui, essa Andrômeda, ela é uma série de ficção científica, inclusive esse Gene Roddenberry, ele é um dos roteiristas lá do Star Trek e ela tem todas já desde a antiguidade uma reflexão sobre o mito que caracteriza Andrômeda, Cassiopeia, o Ceto, o Ketos, o monstro, o marinho, como constelações. Então, essa conexão de Andrômeda com esses aspectos astrológicos, ela já era colocada, já era colocada desde a antiguidade. Só que aqui, vejam só, que essa série, portanto, que nomeia Andrômeda como uma nave, ela caracteriza Andrômeda como uma nave com essa tripulação que viaja espaço e ela, não sei se vocês conseguem ver aqui a minha setinha, mas tem uma moça aqui oriental que é ela que é a personificação da própria nave, né? Então, ela tem a voz, ela é uma espécie de materialização dessa inteligência artificial que dá uma corporeidade e aí para a própria nave que se comunica com todos eles. E aí, esse intelectual aqui africano, o Muiwa Falai, que é especialista em estudos africanos e estudos dos africanos na diáspora, ele é professor da Universidade de Lagos na Ligéria, ele escreveu esse livro, O Espírito Africano e o Nacionalismo Negro, ele trata dessa série, e ele trata dessa série recuperando o mito para enquadrar a explicação e uma negritude e africanidade da Andrômeda para a gente pensar e para a gente refletir um pouco sobre a própria situação daquela máquina e do proprietário da máquina que é o capitão que conduz essa viagem no espaço, essa viagem espacial. Ele diz o seguinte, na mitologia grega, Andrômeda é uma mulher negra, uma princesa etíope, filha do rei etíope Cerfeu e da rainha Cassopéia, que Perseu resgata de um monstro. Perseu, então, se casa com Andrômeda. Na série de televisão, no entanto, Andrômeda, personificada por uma mulher asiática que interage como humana com a tripulação, é um objeto. A nave estelar pode ser vista simbolicamente como uma mulher negra através da conexão com a narrativa grega sobre Andrômeda. A ideologia de dominação é reforçada a cada episódio através de uma interação de Dylan Hunt, que é o capitão, com a nave estelar. Dylan, um homem branco, é dono e domina Andrômeda, simbolicamente, uma mulher negra. Por meio das ações e comentários das personagens, o espectador é lembrado de que Andrômeda, como uma escrava, é propriedade de Hunt e ela é obrigada a ser submissa e servir ao seu dono mestre Hunt. Vocês vejam só que ele mobiliza o mito, ele caracteriza, ele já Andrômeda, como uma mulher negra desde a antiguidade, para o quê? Observar, propôr uma interpretação sobre essa série no seio de uma lógica de dominação, de uma raça sobre outra, de uma condição sobre outra, o homem sobre a mulher, do branco sobre o negro. Mas o interessante aqui, para além de toda essa, enfim, que ele está aqui, ele faz uma grande volta e estabelece conexões entre coisas que a própria série ela nem estabelece para além do nome, por exemplo, da nave espacial. Vejam só que, tanto na outra reportagem como essa reflexão, Andrômeda já é apresentada como uma mulher etílva e, portanto, negra, já nos registros mais antigos. Ela é pensada como uma mulher negra quando ela é composta porque ela é etíope. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é que a própria caracterização dessa figura e do meio que ela fazia parte, uma realeza etíope, entre os gregos, ela é um pouco mais complicada porque existe uma forma de estabelecer mediações com esse outro que é apresentado tanto que era apresentado tanto na literatura como na imagística grega que não acolhe exatamente o outro efetivamente. Cria-se mediações. Eu lembro, por exemplo, do Costas Blasopoulos no livro dele, lá os gregos e os bárbaros falando sobre a transmissão do alfabeto grego para os gregos, da técnica do alfabeto para os gregos, e ele diz, bom, eles sabiam, eles chamavam aquilo de fenícios, eles sabiam que aquilo lá era fenício de alguma forma. Entretanto, eles criam um herói deles, o Cádio, para fazer essa mediação entre os fenícios e as comunidades gregas. Isso significa que, bom, primeiro, o Cádio não aparece nos registros fenícios, como Andrômeda não aparece nos registros daquela região do Sudão, do reino de Cuxi, nada disso, ela não aparece, ela aparece nos registros gregos. E aí eles aparecem, tanto o Cádio, como Andrômeda, como o Menno, estabelecendo essa mediação. E essa mediação, ela nunca é o acolhimento exatamente do outro como ele é. Vocês vão ver, por exemplo, que existem formas de distinguir essa realidade etíope, Andrômeda, o pai e a mãe, do meio dos etíopes, efetivamente. Os etíopes estão lá, eles são apresentados como negros, efetivamente. Só que Andrômeda e Cepheu, geralmente, eles que aparecem, por exemplo, na imagística, no momento lá que ela é atada na rocha, enfim, vou contar um pouco do livro para vocês, eles aparecem como diferentes dos etíopes, às vezes mais próximos dos gregos, às vezes no meio do caminho, digamos assim. Então, como eu falei para vocês, são esses três momentos, Andrômeda grega, recepção romana e a moderna contemporânea numa conversa aqui bem panorâmica. Primeira coisa que é importante notar é que essa Andrômeda, quando ela é organizada no repertório grego, tanto literário como imagístico, figurativo, ela aparece com mais clareza em fontes a partir do século VII, VI a.C. Antes, algumas personagens como Terceu, Ketos, o monstro marinho, eles aparecem até na poesia homérica, mas não, o desenvolvimento efetivo do mito, ele não está lá, a própria presença dela ainda não está e isso começa a aparecer mais claramente no período arcaico, ali entre o século VII e VI, e eu vou mostrar, por exemplo, na imagística como isso aparece já como uma síntese do mito. Nos textos, o que a gente vê é uma caracterização territorial específica, Etiópia, primeiro, e muito posteriormente uma variante ali na região da Fenícia, a cidade de Jope. Então, Jope aparece, aparece muito pouco, mas aparece, sim, em algumas formulações dos territórios onde esse mito teria se desenvolvido, mas as formulações literárias mais consistentemente apresentam a Etiópia. E eu digo aqui Etiópia, primeiro, é importante dizer, eu não estou falando aqui do Estado Nacional Etiópia hoje em dia, e não estou falando necessariamente do reino de Cuxi nem da Núbia, necessariamente, porque essa Etiópia criada no mito é uma Etiópia um pouco, digamos, ideal. A própria localização dela não era muito bem escrita e apresentada nessas fontes. Existe todo um debate na antiguidade entre gregos e romanos da localização da Etiópia que, às vezes, era apresentada muito próxima da Índia, por exemplo. Então, vejam só que eles não tinham uma clareza muito grande do espaço. Eles sabiam que era distante, essa Etiópia era uma borda do mundo, era onde o Sol nascia, onde se instalou a própria aurora que trazia o Sol lá quando ele aparecia. É uma região que influenciava por essa proximidade com o Sol a característica física daquelas pessoas, o próprio termo haikriops, do grego, significa aquele que tem a face queimada, e aí a gente vê já uma caracterização que aproxima da característica dos elementos físicos daquela população, mas, então, é importante a gente notar que esse reino, a Etiópia apresentada nessas fontes, não é um lugar tão claramente observado. Eles não sabiam exatamente onde ela era e ela muda um pouco daqui para ali. Em algumas fontes, a gente vai ver, eles falam diretamente que a Andrômeda foi retirada dos negros da Índia. por exemplo, e não da Etiópia, porque a Etiópia era vista como uma região ao lado da Índia, então, era quase o mesmo lugar, era muito próximo. Então, eu prefiro aqui usar a Etiópia como essa localização mítica, esse território mítico, mas é claro que existe alguma conexão com esse território histórico, digamos assim, a região da Núbia, mas não é exatamente aquilo. Então, é importante a gente notar isso aí. Outro elemento fundamental é a gente notar que o mito de Andrômeda é um mito relacionado à beleza. Essa situação dela sendo oferecida para um monstro marinho é justamente relacionado à beleza dela. a mãe dela Cassiopeia, o pai dela Cepheu era um rei e rainha. Rainha Cassiopeia, o rei Cepheu da Etiópia, a mãe dela dizia para todo mundo que ela era muito mais bela que as mereidas, por exemplo, são dignidades marinhas e vocês sabem que a beleza é uma característica dos deuses, é um domínio muito delimitado dos deuses e essa comparação significa uma comparação com algo que é próprio dos deuses, é um domínio de determinadas divindades. Então, as mereidas ficam muito bravas, pedem a interseção de Poseidon que manda essa fera marinha que é solo litoral da Etiópia. E aí, a gente já vê alguns elementos interessantes. Primeiro, que o mar é um elemento fundamental do mito e Poseidon é uma divindade que ele conecta pelo mar, tem toda uma prole de Poseidon ali no norte da África que o mito narra e de governantes. Eles vão povoando o norte da África ali de governantes a partir de relações que ele tinha com princesas, com divindades locais. E outro elemento importante do mito é o mito relacionado a um espaço distante. Perseu, ele passa por ali em algum momento porque ele foi recolher lá a cabeça de uma das górgolas e ele numa dessas bordas, dessas fronteiras do mundo e ele passa por ali e ele acaba encontrando a Andrômeda. Mas então, é justamente por conta da beleza dela que ela é exposta a essa situação porque o pai dela, diante do problema da fera que assola o litoral da Etiópia, ele vai até um oráculo egípcio, o oráculo de Amon. E o oráculo de Amon diz que ele teria que expor a própria filha. Ele hesita, segundo algumas formas do mito, os próprios Etílpes tomam a iniciativa e atam Andrômeda na rocha para que ela fosse devorada lá pelo monstro e Perseu passando por ali ele encontra, se apaixona por ela, tem alguma formação por exemplo na tragédia que vai ser recuperada depois por Ovidio, por Apolodoro, que ele vê Andrômeda que estava ali quase como uma estátua de pedra, tamanha beleza dela e ali ele salva a moça e acaba se casando com ela. Então, vocês veem que tem esses elementos de conexão africana no próprio mito, a relação da Etiópia com o Egito, por exemplo, essa situação do mar e mais ainda porque quando o Perseu casa com Andrômeda, ele leva Andrômeda para Céricos, que é a cidade dele e depois para Argos e algumas variantes falam também em Micenas, que era a mesma região ali na Grécia continental, onde eles reinaram, ou seja, Andrômeda, que era uma princesa que vem ali da realeza Etiópia, que ela se torna rainha de Argos e dá também origem a uma geração que, segundo o mito, governaria os persas, eles têm um filho chamado Persis, que nessa narrativa que vai se organizando ao longo de muito tempo, ela influenciaria o poder ali na Persia também e também na região do Egito. Então, vocês veem que esse é um mito que ele considera uma conexão que vinha se organizando ali no Mediterrâneo oriental. E a figura de Andrômeda, as fontes não falam necessariamente, escritas, sobretudo, não falam nas características físicas dela, mas elas falam dessa associação com a beleza. Eu vou mostrar para vocês algumas poucas fontes que permitem a gente refletir sobre as formas desse mito. A das mais antigas que a gente conhece é essa aqui, essa figuração no painel de uma ânfora, esse tipo de vaso, ele tem mais ou menos 40 centímetros de altura. Um vaso que foi produzido em Corinto, um vaso de cerâmica produzido em Corinto, mas que foi encontrado ali na região da Itália, na antiga Etrúria, numa das tumbas ali, vocês veem, inclusive, que ele é muito bem preservado. E numa dessas faces, tem o mito sintetizado. Então, o que a gente vê aqui no detalhe? À direita, a própria Andrômeda, com inscrições, inclusive, para quem não tenha dúvida, a figura de Perseu ao meio, com a sacolinha que carrega a cabeça da Górgona, já decapitada, as pedras, ele nem usa a cabeça aqui nessa versão, ele usa pedras para lutar contra o monstro, o nome dele também colocado ali, algumas pedras no chão e o próprio monstro ele é colocado à esquerda. Então, vocês veem que é uma síntese que já permite, inclusive, do ponto de vista figurativo, identificar do que se trata. E uma coisa interessante é que, apesar de existir distinção da cor, aqui da cutis, da pele dos dois, essa não é uma distinção que caracteriza raça ou etnia. Aqui é uma convenção do período na organização de figuras que, inclusive, essa técnica chamada figuras negras, geralmente, figuras de elementos, de árvores, vocês veem as pedras ali embaixo, elas são caracterizadas pela cor negra, essa silhueta negra, portanto, não é a cor da pele da pessoa, mas é a cor da técnica mesmo, que é uma, enfim, não dá para explicar aqui agora, mas geralmente os próprios gregos, todos eles, aparecem nesses vasos com esse tipo de elemento caracterizando a cutis durante todo esse período arcaico, até o início do século V, pelo menos. A figura feminina, vejam só que ela tem também como convenção a cutis mais clara, representada por essa tinta branca. E o próprio monstro do Marinho aqui, aqui as oficinas de Corinto, elas tinham uma forma especial de apresentar tudo isso, mas tem também, não sei se vocês já ouviram falar, essa própria caracterização do monstro, o Inhumero, por exemplo, é uma divindade feminina, ela é filha de Nereu e caracterizada por uma extrema beleza, eu não sei aqui se o artesão está se referindo a essa divindade ou não, possivelmente não, mas vejam só que ela é caracterizada pela cor branca também. E aqui, de qualquer forma, não tem caracterização étnica ou racial, usando aí o termo racial a partir da nossa perspectiva, o que nem é um termo efetivamente da antiguidade, que distingue os dois. Andrômeda, ela é uma mulher como outra mulher grega seria apresentada na cerâmica. Então, vejam só que, por mais que o lugar dela seja Etiópia, isso que as fontes escritas vão mostrar, ela ainda aqui, no século VI, antes de Cristo, não é apresentada como uma mulher negra etíope e nem apresentada como uma estrangeira local. Ela é apresentada como uma mulher grega nessa fase inicial. Entretanto, a gente já começa a ver alguma modificação ali no século V. Não sei se vocês sabem, tem duas tragédias do Eurípides, uma de Eurípides e outra de Sófobos, ali para o final do século V antes de Cristo, que falam sobre Andrômeda. E restaram delas fragmentos e algumas indicações em outras obras posteriores. A de Eurípides tem mais fragmentos preservados, a de Sófobos bem menos, mas a partir de todos esses fragmentos e notícias, referências a elas, a gente identifica muito claramente que o espaço de Andrômeda é a Etiópia, o espaço colocado é esse, portanto, é essa Etiópia que eu venho falando para vocês, um pouco indefinida, mas é esse lugar e a situação dos dois é a situação de estrangeiros. É assim que ela caracteriza a Perseu quando ela vê e é assim que ele caracteriza a Andrômeda quando ele a vê, quando ele se trata inicialmente. Então, isso aqui é interessante porque existem algumas figuras que começam a aparecer no século V também que, inclusive, alguns especialistas tentam estabelecer conexões com essas tragédias, porque aqui a gente já pode ver inclusive uma delas nessa pele que, por exemplo, que é um vaso também produzido em Atenas, relacionado ao consumo de líquidos. Vejam só que tem ali uma cena de um lado e de outro que apresenta à esquerda Andrômeda, ela está sendo atada ali, por exemplo, pelos Etíopes e ali a gente vê também essa distinção entre os Etíopes e a própria Andrômeda de um lado e o Cefeu e o Etíope também do outro, eles são diferentes da população local, mas eles não são etnicamente gregos, não. A gente já começa a observar pela indumentária. Vejam só que a Andrômeda, assim como o Cefeu, eles têm uma indumentária que remete muito mais às culturas do Oriente e, inclusive, essa malha decorada que é um elemento muito característico na iconografia grega dos persas, daquela população oriental, asiática que eles conheciam. E aqui é importante a gente notar que há um movimento posterior, inclusive, à guerra contra os persas, onde esse outro, geralmente, existe um discurso sobre esse outro, é muito definido o que começa a se organizar nesse século V, e a gente vê que aqui a Andrômeda e o Cefeu, eles não são bem etíopes, vejam só, aqui dá para ver com muita clareza a distinção. Os etíopes são confundidos com a própria cor escura do verniz, que caracteriza a superfície do vaso, boa parte dela, e Andrômeda, ela tem uma cutis, assim como o Cefeu, diferente, mas alguns especialistas, eles identificam, inclusive, neles, uma característica miscigenada, segundo eles, assim, vejam só que o Cefeu, aqui, ele tem o nariz arrebitado, um tipo de barbe, cabelo também encaracolado, que representaria, talvez, uma situação de miscigenação, de uma população que está no meio, ou seja, eles não são bem etíopes, mas eles também não são gregos, eles estão no meio do caminho, digamos assim. E aqui tem um passo, se a gente observa, se a gente se lembra daquela representação pictórica lá do século VI, tem um passo importante, porque eles são caracterizados efetivamente como estrangeiros, eles não são bem os etíopes, mas eles são, eles têm alguma conexão do ponto de vista, sobretudo, do tipo biológico, talvez, é a lógica da mestiçagem sendo apresentada aqui. É bem difícil colocar isso com clareza, mas a gente realmente observa elementos aqui no tipo físico que distinguem da caracterização dos gregos nesses mesmos vasos de cerâmica. E a indumentária também é, sobretudo, do estrangeiro oriental. Então, a gente vê muito claramente uma distinção, mas eles não são gregos propriamente ditos. Então, a gente vê que, nesse primeiro momento, Andrômeda e a realeza etíope, representada pelo pai dela e pela mãe, eles são etíopes, mas eles não são necessariamente negros como os etíopes. As fontes escritas que a gente tem à disposição não falam disso, não indicam essa característica física, e essas figuras, o que elas mostram, mostrei dois vasos de uma série muito mais ampla, elas mostram essa transição entre uma Andrômeda grega, praticamente, para uma Andrômeda estrangeira, que, às vezes, traz nela própria características físicas de outras populações que não as gregas, mas ela não é bem aquela Andrômeda, ela não é bem da população etíope, existe uma distinção importante colocada ali. Então, vejam só, todos esses elementos são importantes para a gente mostrar como existe alternativa na caracterização do que é essa Andrômeda. Ela não é bem negra, mas ela não é bem grega também, nessa transformação que vai se organizando já no período arcáculo e clássico, ali na formulação que os gregos, as comunidades gregas faziam do mito. E isso, na sua recepção posterior, ali, já no século I, antes de Cristo e na sequência, a gente observa que o mito ele vem, alguns elementos dele são fixos, tanto que a síntese do mito ela aparece muito, como aparece, por exemplo, nessa iconografia grega, mas tem outros elementos que são reforçados. Por exemplo, a organização dessa realeza a partir de elementos mais próximos da população local, por exemplo, a cor da pele, ela começa a ser desenvolvida e a gente observa isso muito claramente na literatura e é sobretudo o vídeo que mostra isso para a gente. O vídeo, quase todas, tem várias obras dele que mostram essa associação direta entre Andrômeda e uma característica escura da pele. É difícil, ele não usa o termo Nigris, por exemplo, para caracterizar Andrômeda, mas sim os etíopes e, geralmente, Andrômeda está numa situação de fusca. Ela tem uma pele escura, escurecida, mas ela é associada muito diretamente também àquela população etíope com mais proximidade do que nas fontes gregas anteriores. E um elemento importante que a MacGraph, que escreveu The Black Andrômeda, não trabalhou e não percebeu, é que já nessas fontes aqui, o vídeo, sobretudo, existe uma associação a partir do caso de Andrômeda entre negritude e feiura. Ela não é mais a Andrômeda Bela, como lá nas fontes gregas. Aqui começa a ser constituída isso. E, do ponto de vista territorial, o que a gente vê é uma opção mais clara pela Etiópia, mas é uma Etiópia ainda um pouco indefinida, próxima da Índia, às vezes, nas metamorfoses, por exemplo, é dos negros da Índia que ela vem, que ela é resgatada pelo Perseu. Mas o termo Etiópia aparece com muita frequência. então aquela variante fenícia vai se perdendo e, sobretudo, aqui nas fontes latinas, aqui nos textos de Ovidio. Eu vou mostrar um para vocês, mas isso aparece em vários. O que eu trouxe aqui é um trecho das heróides, são as cartas que várias mulheres, são cartas ideais, idealizadas, criadas por Ovidio, de mulheres que escrevem para os seus amados, amados que estão distantes ou que as abandonaram. Então tem a Penélope, por exemplo, escrevendo para o Ulisses. Isso é interessante porque é uma perspectiva, pelo menos um texto, feminina respondendo a essas narrativas que são estruturadas em torno de heróis masculinos. É claro que o vídeo que escreve, mas a lógica é justamente essa, uma resposta feminina a essas narrativas que têm esses homens como heróis, como protagonistas. E aqui, nessa carta, é a Safo, a poetisa, de Lesbos, escrevendo para o seu amado que a abandonou, que é o Faon. O Faon, então, ele abandona a Safo e ela escreve para ele falando da condição dela. Ela fala que ela sabe muito bem que o que é importante é a característica da poesia dela, que ela é uma boa poeta, uma grande poeta, que ela é reconhecida por isso e que, quando ela vai falar dela fisicamente, ela diz o seguinte, se eu não sou deslubrantemente bela, Andrômeda de Cefeu era a bela aos olhos de Perseu, embora escurecida com a tonalidade de sua terra natal, o tema aí é fusca. Além disso, os pombos brancos frequentemente são acasalados com os de cores diferentes e a pomba rola preta também é amada pelo pássaro verde. Então, vejam só que ela se reconhece como uma mulher que não é dela e, para estabelecer a comparação, ela usa a primeira delas, que é esse referencial mítico muito conhecido de Andrômeda, mas já associando ela à feiura e à negritude. E, mesmo assim, mesmo ela sendo feia por ser escura, não dá para dizer que negra necessariamente, mas por ser escura, característica da terra dela, muito próxima do sol e tudo aquilo, o Perseu a amava. Então, a gente vê aqui alguma coisa que se repete bastante no vídeo. Eu comecei a... Enfim, agora estou bastante interessado em ouvir, então, eu comecei a buscar no vídeo. Então, na Arte de Amar, ele fala sobre Andrômeda, ele fala também sobre ela nas metamorfoses, ele fala nas heróides, ele fala nos amores e tem algumas passagens interessantes, por exemplo, lá na Arte de Amar, ele diz o seguinte, que para o homem, o homem não deve censurar a mulher, pelo contrário, ele tem que, muitas vezes, atenuar os defeitos que ela tem. E ele vai dizer o seguinte, em determinado momento, nunca Andrômeda, ela, censurou a cor da pele, aquele que nos pés asas trazia, ou seja, o Perseu, aquele que tinha asas nos pés, ele nunca censurou Andrômeda, dada a cor da pele dela, escura. Então, vejam só que, aqui, ele coloca muito claramente essa característica física associada à feiura, e ele vai fazendo isso em várias outras representações de Andrômeda na obra dele. Então, é interessante a gente observar que tem, sim, uma associação entre Andrômeda e as características dos etíopes, ela é mais desenvolvida aqui, então a gente pode pensar também em um outro passo que é dado aí nessa representação, é diferente daquela representação grega que é hesitante, em acolher efetivamente na representação de Andrômeda aspectos da população local. O vídeo, por exemplo, ele mostra essa associação de forma mais desenvolvida, mas ele traz um outro elemento que é a feiura. Então, diferente do mito da beleza que caracterizava Andrômeda lá nas fontes gregas, o que a gente vê é o desenvolvimento dessa associação com essa característica física específica e a feiura. E outro elemento importante para a gente notar é que essa caracterização de o vídeo nas várias das obras dele, ela não define efetivamente na sua, de forma absoluta, a caracterização de Andrômeda. é interessante observar que nas fontes imagéticas do período, inclusive, século I a.C., I d.C., e tem várias, sobretudo pinturas parietais, mosaicos, que permitem a gente observar esses elementos físicos, a Andrômeda nunca aparece como uma mulher negra. Pelo contrário, vocês veem aqui, por exemplo, nessa pintura que eu trouxe como indicativa de várias outras representações figurativas, que é lá de Pompeia, uma pintura parietal, uma fresca, vocês vejam só que ela é caracterizada etnicamente como uma mulher grega, ela porta para esse traje que já é comum, inclusive, no norte da África, no período. Ela é caracterizada por uma pele mais clara, e essa distinção da cor da pele entre Andrômeda e Perseu, ela não tem nada a ver com elementos étnicos, mas é também um elemento técnico que aparece muito na distinção do masculino e do feminino na arte figurativa, sobretudo nessas pinturas parietais. O homem, geralmente, é mais bronzeado, tem a tez mais bronzeada, enquanto as mulheres têm essa característica da tez clara. Então, vejam só que se no registro ovidiano, literário, por escrito, ela aparece como uma mulher muito próxima da população da Etiópia, de pele escura, nas representações figurativas, não. Então, de novo, a gente vê que, nesse momento, existem alternativas e variedade na representação do que é essa personagem mitológica. Então, vejam só que a gente não vê aqui necessariamente um processo de branqueamento de Andrômeda. O que existe, efetivamente, são propostas variantes e que concorrem na caracterização do mito. É claro que, como a gente, enfim, a gente pensando aqui o processo histórico, a modernidade, se conecta primeiro com os textos e, sobretudo, com os textos latinos, o que a gente começa a discutir, essa modernidade começa a discutir, sobretudo, sobre a caracterização de Andrômeda tem a ver com o texto, sobretudo, o texto de ouvido, os textos de ouvido. Então, as fontes gregas aparecem depois, no conhecimento, a gente sabe que as grandes escavações começam a ser organizadas na Itália, no norte da África, depois, lá no território grego, efetivamente, a partir do século XVIII, e muitas dessas pinturas e tudo é nesse movimento de desenvolvimento da... Não era nem uma arqueologia ainda, mas de algumas escavações que revelavam essas estruturas, por exemplo, Pompeia, do século XVIII. Agora, os textos, eles já vinham sendo trabalhados desde o século XVI, pelo menos, alguns deles. E é justamente aí que a conexão reaparece com esse mito. Então, o mito de Andrômeda, ele começa a ser trabalhado na modernidade, não a partir de pinturas ou mosaicos que representassem Andrômeda dessa forma como vocês veem aqui, mas, sobretudo, a partir de uma característica da literatura mesmo. E não é só isso. Pensando aí já nessa recepção moderna, é interessante a gente observar que tem um outro texto, que foi produzido ali entre o século III e IV, antes e depois de Cristo, que é de um tal Eleodoro de Emessa, é chamado de Etiópica. E nessa Etiópica tem uma história muito interessante de uma personagem chamada Caricleia. A Caricleia era filha do rei e da rainha da Etiópia, que eram negros, só que ela nasce branca. E qual é a explicação da brancura de uma filha branca, de um casal de negros, governantes, da realeza ali da Etiópia? é que enquanto eles faziam sexo, a rainha observa uma escultura de mármore branca. E isso teria influenciado a própria concepção e a filha dela teria nascido branca, nasceu efetivamente na narrativa branca. Com medo de parecer infiel e tudo isso, ela manda a filha para o mundo grego, ela manda para a Grécia e ela vira uma espécie de sacerdotisa em Delfos. Vejam só como esse mundo integrado de conexões aparece e reaparece nessas narrativas. E depois a filha volta. E essa interpretação disso no século XVI ou a partir do século XVI começa a ser organizada em torno da figura de Andrômeda. Vejam só essa pintura que é do século XVII. Aqui está a rainha Persina e o rei e Gaspis e os dois enquanto estão ali se namorando observam uma tela e não é nem mais uma escultura branca e a tela é nomeada pelo pintor aqui é a própria Andrômeda. Estabelecendo aquela conexão entre Etiópia e a própria figura da Andrômeda em um debate sobre questões raciais. Porque a gente vê muito claramente aqui uma realeza que é caracterizada pela negritude mas Andrômeda lá na origem que ela era um dos membros da realeza lá na origem em tempos imemoriais ela é branca na pintura e teria portanto influenciado o nascimento da Cariclé que volta para reclamar seu lugar na realeza Etiópia mesmo sendo branca. Então vejam só que esse debate começa a reaparecer e também reaparece em torno de um debate sobre o vídeo então o vídeo ele é recuperado ele começa a ser traduzido e interpretado e as várias referências à Andrômeda e essa característica escura da cor da pele a situação Etiópia dela também é colocada no debate desde o século XVII e XVIII e isso é um elemento importante porque esses pintores vários deles começam a apresentar a pintura mítica que retoma esses mitos da antiguidade sobretudo a partir desse referencial de Ovidio ela é muito importante ela organizou a carreira de vários desses pintores europeus da época e aqui vocês veem por exemplo duas gravuras que aparecem em traduções de Ovidio e que são poucas mas que trazem a figura de Andrômeda como uma mulher de pele escura a maior parte obviamente das representações começam a aparecer em pintura óleo e mesmo em gravuras elas trazem uma Andrômeda associada à branquitude sobretudo e ali sim a ideia de beleza é mais desenvolvida mas vocês vejam que isso não é absoluto então novamente a gente vê contextos que apresentam alternativas na caracterização do que é Andrômeda não é um processo no qual ela foi organizada como uma personagem negra africana etíope e vai se branqueando a partir de demandas específicas o que a gente vê é que tem alternativas sendo apresentadas aqui novamente também uma gravura aqui nas metamorfoses do Ovidio numa tradução do século XVII e vejam só que ela aparece atada aqui a uma rocha aqui nessas gravuras inclusive a própria figura do Eros nessas outras aqui que são praticamente uma inspirada na outra vejam só que o Eros ele está aqui já ajudando a desatá-la enquanto o Perseu ele luta contra o monstro marinho então já anunciando o elemento da paixão e do enlace posterior dos dois e aqui a mesma coisa ela é um pouco diferente mas os elementos a síntese daquela caracterização do mito desse momento do mito que a gente vê lá nas fontes antigas está aqui e associado com o Eros aqui que já estabelece essa conexão com esse ambiente amoroso da paixão que se desenvolve entre os dois então vejam só que é a partir daí que começa a se organizar muito do que a gente conhece efetivamente sobre esse mito de Andromeda mais recentemente e aqui para finalizar eu nem sei acho que eu falei bastante aqui mas eu não fui controlado tanto tempo eu gostaria de mostrar para vocês algumas recebendo momentos assim da recepção mais recentes que discutem também essa figura de Andromeda entre uma Andromeda mais ligada com uma caracterização do que seria uma mulher europeia digamos assim sobretudo uma mulher branca e loira e também alternativas a isso mostrando que em todo o movimento de projeção desse mito foram encontradas alternativas é claro que em vários deles a gente observa uma que é mais intensa que é mais consistente que a outra mas sempre tem uma alternativa é diferente por exemplo do mito de Nemno que eu venho estudando também que ele foi se tornando praticamente negro e africano ao longo do tempo na própria recepção dele já na modernidade ele já era quase absolutamente caracterizado por um homem negro sediado ali no Egito e com características da população negra africana Andrômeda não ela existe sobretudo me parece a partir desse debate que se estabelece a partir de Covid essa hesitação ela continua então a gente tem ainda uma caracterização que ela é menos caracterizada nessa africanidade negritude digamos assim de Andrômeda o que é reclamado então aí nos movimentos civis atualmente nessas reflexões como aquelas que a gente viu lá no início então aqui eu vou mostrar para vocês alguns elementos aqui de representação fílmica que basicamente é o Furo de Titãs na sua franquia que começa na década de 80 com uma produção e depois ela é retomada nos anos 2000 e refeita e a narrativa é completamente diferente de uma para outra e mesmo os referenciais tendo lá a antiguidade como base também são bem específicos eles usam alguns elementos e outros eles simplesmente abrem mão e é uma reabilitação digamos assim da negritude dela sobretudo nas HQs que é aquilo que eu apresentei desde lá do início na capa dessa apresentação então se a gente observa por exemplo o filme Fúria de Titãs da década de 80 aquele que virou um ícone muita gente comenta eu vi lá quando era criança eles mudam um pouco ou em grande medida digamos assim o que é o mito mas vejam só que o lugar ele apesar de não ser a Etiópia que foi afirmada e reafirmada e reafirmada tanto lá na antiguidade como nas representações da modernidade aqui o que a gente vê é uma realeza fenícia então Andrômeda ela faz parte de uma realeza fenícia muito possivelmente fazendo referência a uma das poucas caracterizações do território do mito lá em Jope então seria ali naquela região que se passa aqui a narrativa no filme o interessante é que ele o filme ele é todo caracterizado por o espaço ele é grego praticamente com as colunas ali do estilo dórico aquele painel lá ao fundo vocês vejam que ele é muito parecido com os relevos lá do do Párteno ou seja e as vestes também elas são uma tentativa de reproduzir um mundo grego mais do que fenício mas de qualquer forma isso é colocado como território fenício e as figuras elas não trazem nenhum elemento de de negritude vejam só que elas são caracterizadas como a gente quem são brancos como europeus praticamente e então aqui existe esse deslocamento existem outros deslocamentos aqui vocês vejam aquilo que aparece desde lá da antiguidade a figura de Andrômeda atada na rocha aparece aqui no filme de novo e essa atriz que é uma atriz britânica ela é ela que aparece aí com Andrômeda membro de uma realeza fenícia na representação mais recente que é a retomada do filme eles mudam bastante a lógica a narrativa ela não é mais parte eles não são essa aqui que vocês veem nesse frame aqui é a Cassiopeia à esquerda Andrômeda à direita e o Cefeu no meio eles são membros de uma realeza de Argos então se o destino de Andrômeda é ser rainha de Argos junto com Perseu lá no mito na formulação greco-latina digamos assim aqui não aqui eles já situam Andrômeda numa cidade grega e Perseu ele é ele não é ele nem reclama o trono de Argos como lá originalmente no mito grego ele faria e aqui portanto a gente vê também essa atriz a matriz grega também vejam só é tudo caracterizado bem em um ambiente entre esse ideal que a gente tem de um mundo grego ou romano porque isso aí obviamente aqui não tem nenhuma tentativa de apresentar exatamente os ambientes gregos ou romanos especificamente como eles eram eles misturam tudo tem elemento interessante quando eles vão entrando no palácio e a câmera ela se desliza tem elementos do período micênico período arcaico tem coisa que é mais próxima de uma indumentária romana é aquela antiguidade apresentada aqui mas o interessante é que praticamente essa referência tanto na Fenícia como na Etiópia ela desaparece entretanto tem alguns frames poucos inclusive que mostram na região externa lá do palácio que são interessantes porque apesar disso aqui ser um mundo grego Grécia continental é Argos não é ligado àquela narrativa que se desenvolve na Etiópia vejam só que algo deve ter motivado o diretor a colocar pessoas africanas aqui em pouquíssimas cenas na verdade isso aqui dura poucos segundos porque quando a câmera ela sai do palácio e Andrômeda ela enfim ela anuncia-se que ela foi amaldiçoada que ela deve ser entregue lá ao monstro marinho é alguma a população grega de Argos é essa aqui que é um pouco até variada etnicamente a gente vê pessoas com características físicas diferentes mas aqui também apresentado aqui nas setas vocês veem que tem algumas pessoas negras africanas compondo a população que habita esse lugar e talvez seja um é daquilo que a gente viu e que deve ter enfim motivado aí o diretor a colocar mas essa é a única referência mais direta a esse mundo etílpico africano talvez aí negro africano colocado de resto ela praticamente a narrativa não se desloca para lá e é um outro mundo completamente diferente na continuação que é o Fúria de Titãs 2 Andrômeda não é mais aquela atriz é outra mais conhecida Rosamund Pike que é britânica e vejam só que ela continua loira mas aqui a gente vê um elemento interessante que Andrômeda ela não é sediada na África ela não ela não traz então elementos nem orientais nem africanos mas ela é uma mulher empoderada ela não depende do Perseu para nada eles nem se casam ela é líder de um exército portanto são outros elementos que começam a ser associados à figura dela mas é isso que lá no início aquela matéria da CNN eu acho que é a atriz não lembro acho que é a CNN que comenta que enfim são essas as atrizes que encarnam digamos assim esse papel de Andrômeda e elas não carregam nenhum tipo de característica daquela Andrômeda africana mas outros elementos eles começam a ser associados e aqui a gente vê uma digamos uma alternativa de novo sendo apresentada esse aqui é um de várias iniciativas que são apresentadas recentemente de uma um desenvolvimento digamos assim uma consequência maior da situação da localização de Andrômeda na Etiópia isso aqui é uma série na verdade é uma série de HQs que apresentam os deuses gregos isso aqui é sobre a Atena e vocês sabem que a Atena ela tem lá a égide dela com a Górgona que foi dada pelo Perseu então como a obtenção dessa 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 Górgona do Gorgonel como ele foi emitido e tudo isso é narrado aqui na HQ e portanto essa parte dessa narrativa associada a Perseu é apresentada e aqui a gente vê portanto o Perseu já tem aqui nas mãos dele vocês vejam aqui ele bem nesse quadro à esquerda acima ele está flutuando com as sandálias aladas aqui com a cabeça da Górgona já numa sacola quando ele avista Andrômeda atada na rocha e vocês percebam que é uma Andrômeda caracterizada pela negritude ela é uma mulher etíope africana e negra colocada aqui e é interessante e aí isso é apresentado em alguns quadros lá não tem dúvida dessa situação dela como mulher negra africana apresentado o monstro ali a luta de Perseu e depois inclusive na volta quando Perseu ele vai para Argos e reclama o trono de Argos vocês observam aqui que nesse quadro à direita Andrômeda já como rainha ela também é situada ali em Argos a partir dessa característica da negritude então a gente vê que novamente esse debate sobre quem ela é a que lugar ela pertence como ela é fisicamente começa a ser desenvolvido novamente e aqui diferente por exemplo da análise da representação fílmica a gente tem conexões mais diretas inclusive com o mito grego aqui tudo que aparece aqui ele é um pouco mais firme é claro que como a gente viu os gregos não observavam ela necessariamente como uma mulher negra mas aqui a narrativa ela é colocada ela é apresentada com mais fidelidade inclusive a situação dela lá na Etiópia é apresentada com essa consequência e mais que isso a beleza ela volta digamos assim a ser associada a Andrômeda mesmo como uma mulher negra então existem essas narrativas mais recentes vejam só aqui essas são outras também que começam a aparecer a esquerda é um também HQ que apresenta Andrômeda como uma mulher guerreira The Flying Warrior Princess que não é bem aquela Andrômeda mas ela é uma heroína que é empoderada ela é negra e africana aqui e à direita essa aqui é uma obra é um livrinho infantil que apresenta a narrativa de Andrômeda que ele é em inglês e aramaico e vejam só que ali tem tanto Poseidon ali atrás como Andrômeda os dois caracterizados por aspectos mais próximos das populações lá da Etiópia negro-africana então assim é isso que eu gostaria de mostrar para vocês como na verdade isso que a gente pensa como processo ou de branqueamento ou de desafricanização ele é um processo um pouco mais complicado que isso na verdade o que a gente tem efetivamente são pontos de referência para pensar nesses dois elementos tanto no Andrômeda que fugia um pouco daquele lugar onde a maior parte das fontes situa a narrativa dela que é a Etiópia portanto ela tem características locais ou não como vocês viram isso muda ao longo do tempo são dados passos e ao longo do tempo ela vai às vezes se tornando mais negro-africana às vezes menos mas sempre teve uma alternativa colocada aí nesse processo ela nunca foi caracterizada exclusivamente de um jeito e foi mudando para outro e que a gente vê que esse debate portanto recente ele tem pontos de apoio para falar inclusive numa caracterização da negritude dela lá no passado na antiguidade é uma situação etíope uma situação da pele escura ou também mostrar como a Andrômeda ela é uma figura que ela está colocada em debate ela aparece de um jeito de outro ao longo do tempo e eu acho que isso é mais interessante do que pensar exclusivamente no processo onde ela é retirada da África e ela é retirada da negritude a gente pode encontrar pontos de apoio para falar desses dois elementos então é isso gente falei bastante Gilberto obrigado pela sua fala tema extremamente pertinente relevante como você está trazendo eu adorei essa visão anunciada que você vai propor aqui e defender eu acho que pelo menos estamos todos convencidos pelo menos da minha parte eu gostei muito dessa análise que você trouxe inclusive da diversidade de material que você apresenta não só da documentação antiga como a gente está habituado desde os textos clássicos dos poemas de Ovidio mas também passando por Vaso pintura parietal lá da Casa dos Dioscoros Pompeia e todas essas recepções contemporâneas cinema padrinho tenho certeza que algumas questões interessantes vão surgir aí do chat e a gente vai aproveitar justamente agora convidar o Renato e você para responder algumas perguntas aqui que os alunos os ouvintes os colegas foram colocando aqui ao longo da exposição só tentar para vocês por uma questão de tempo a gente está selecionando aqui todas as questões vão ser consideradas porque eu acho que é a parte mais gostosa da gente poder debater vocês também verem pegarem o que a demanda está apresentando para vocês em termos de perguntas mas é só também para a gente não se alongar muito ao longo da noite pedir mais ou menos em torno de uns 5 minutos por questão para vocês darem conta até da gente poder fazer uma mesa de ping-pong que de um vai e volta e não ficar só também concentrando muito em uma conferência e não em outra contemplando as duas então eu vou abrir aqui com duas perguntas que surgiram uma que foi colocada pelo Gilberto Ian que foi endireçada para o professor Gilberto e a outra pela professora Bruna Moraes Silva que é professora inclusive substituta da casa aqui da UFRJ está aqui no chat aqui na conferência junto com a gente a Bruna quis fazer uma pergunta para o Renato e ela disse o seguinte professor Renato gostaria primeiramente de lhe parabenizar pela incrível apresentação como helenista gostaria de saber se o senhor teria alguma referência sobre o tema na antiguidade grega e a do Gilberto do seu chará o Gilberto Ian ele perguntou professor Gilberto você acredita que o que acontece com Andrômeda é parecido com o que acontece com Cleópatra ou são coisas muito diferentes e aí fiquem à vontade para começar talvez vamos começar pela ordem seguindo a sequência cronológica a gente começa com o Renato e depois passa para o Gilberto fiquem à vontade ok Bruna muito obrigado pela pergunta há um fenômeno muito curioso com relação a teoria queer ela foi criada no final da década de 80 num momento histórico muito específico que era um momento afetado profundamente pelo retorno de políticas liberais tanto no Reino Unido com a Margaret Thatcher quanto nos Estados Unidos com o Ronald Reagan e também com o surgimento da AIDS entre outras coisas a Guerra Fria também atingiu um outro estágio e o que começou a acontecer é que em horário nobre o que não acontecia antes no horário nobre das televisões norte-americanas estadunidenses especificamente eles começaram a ser bombardeados ou se depararam com a vida de pessoas que antes ficavam na escuridão ficavam na verdade escondidas então a vida das pessoas que frequentavam as saunas ou os cinemas pornográficos as orgias elas começaram a ser colocadas em horário nobre e sendo culpadas pela pandemia na verdade pela epidemia de AIDS então começaram a surgir termos para definir essas pessoas e o que se percebeu claramente é que a palavra gay ou a palavra lésbica não dava conta da complexidade de quem se poderia identificar ou era identificado como gay então houve a necessidade de se criar outras maneiras de se aproximar das identidades do fenômeno das identidades num momento em que se tentava escapar do sistema mais estruturalista de identidades então o livro do Foucault A História da Sexualidade começou a se tornar ainda mais importante enfim a ideia de que a sexualidade ou as práticas sexuais tinham muito mais a ver com a cultura do que com o essencial essencialista e pelo fato de grande parte desse movimento ser do movimento LGBT ser do movimento gay os estudos queer que também tiveram grande parte também de contribuição dos movimentos feministas eles tinham muito a ver no seu início principalmente com justamente as premissas e as demandas do movimento LGBT e aí uma das questões colocadas com o queer era justamente não defini-la então se eu tentar definir de queer eu já estarei no contra a premissa principal mas uma das ideias era justamente verificar em que medida o queer ajudaria a promover ainda mais as pautas LGBT e nesse sentido queer poderia ser deveria ser algo que distoasse do que já existia até então ou seja mesmo as concepções do que era ser gay ou lésbica isso deveria ser também criticado para se observar que nestes nessas nomenclaturas há muito mais diversidade então você deveria escapar do estável ou seja os modelos analíticos deveriam ser outros então quando você se deparava na antiguidade com sociedades que já praticavam atos que são lidos na modernidade como atos homossexuais embora isso jamais tivesse acontecido na antiguidade como por exemplo a pederastia não é grega o que muitos estudiosos gregos imaginavam do mundo grego imaginavam bom aqui não há especificamente nada queer isso já é já é o esperado a pederastia é uma fórmula que foi normatizada então ela não é queer ela já está na norma na verdade ela não implica em queer necessariamente embora haja sociedades que ainda usem queer como homossexual e há outras que se recusam a fazê-lo inclusive na própria sigla LGBT QI o que está lá separado se fosse para igualar não estaria lá separado então no mundo grego nós encontramos menos estudos queer do que no mundo romano porque no mundo romano os protocolos de masculinidade eram outros os protocolos de masculinidade eram outros e a pederastia de uma maneira geral no protocolo não era aceita um homem livre um guenus não poderia praticar sexo sendo penetrado aliás ser penetrado por um outro guenus então aliás por ninguém esse passagem mas ele poderia penetrar um escravo por exemplo então o protocolo era diferente então ali como você parece aparentemente na historiografia veja essa é uma questão da historiografia ela não enxerga tanta diversidade sexual nas práticas sexuais do mundo chamado mundo grego porque a pederastia em si já tinha sido absorvida digamos assim pela historiografia veja que é um fenômeno de historiografia então não se desenvolvem tantos estudos queer sobre o mundo grego quanto pelo mundo romano mas há agora eu de cabeça aqui não vou conseguir lembrar então eu fico devendo a você Bruna talvez títulos mais específicos mas há esse fenômeno aí de certa escassez de trabalho queer no mundo helenico-elenístico mas não significa que não exista mas é o mundo romano que recebe a maior parte disso desculpe pela resposta mais alongada mas acho que eu precisava colocar um certo contexto bom posso falar então agora então Andrômeda Cleópatra né assim vocês sabem que eu chego eu chego nesses momentos mais recentes porque eu acho que são eles que muitas vezes mobilizam esse debate eles reavivam o debate e atualmente a gente vê que por exemplo toda essa questão da Cleópatra e Andrômeda eles estão aí muito desenvolvidos nesse no seio dos ativismos e tudo só a gente vê por exemplo que quando sai a notícia que vão filmar novamente a Cleópatra e a Gal Gadot que será a Cleópatra o movimento negro nos Estados Unidos um pouco aqui no Brasil ele grita grita porque a Cleópatra era africana porém negra e aí é claro assim que eu entendo muito bem por exemplo que a militância ela tem um tipo de atuação que não dá para ser a nossa academia e é importantíssimo que ela exista porque não dá para a gente ficar discutindo ah mas o conceito de raça é assim quando a gente está brigando com pessoas que querem nos que a gente desapareça por exemplo então tem mas assim por exemplo eu vejo a nossa militância acadêmica ela tem que equilibrar tanto esses elementos por exemplo uma história mais libertadora com a nossa perspectiva crítica científica e aí que a gente pode encontrar algumas coisas interessantes por exemplo no debate da Cleópatra o que que existe uma ânsia pela escolha pela são pessoas muito interessadas em encontrar sobretudo figuras de poder lá na antiguidade pessoas que organizam poder os reis a realeza e coisas que a gente também poderia discutir por que a gente ainda está buscando heróis para se representar lá na antiguidade uma vez foi engraçado eu fiz um exercício com os alunos eu passei uma cena do filme Cleópatra lá com a Elizabeth Taylor claro que tem vários outros inclusive antes e tudo mas eu passei aquela cena e todo mundo discutindo se ela era negra ou não o que eles não viam por exemplo que no filme tinha uma série de pessoas ao lado da Cleópatra que são atores negros que caracterizam o que é o Egito também e a gente nem presta atenção neles mas aquilo era uma representação do Egito também então primeiro que tem essas questões por que a gente busca efetivamente nesses heróis e heroínas sempre que estão lá na posição de reis e rainhas pontos de referência para organizar nossa memória identidade isso é uma questão importante a outra que bom o próprio conceito de raça Cleópatra era negro o que ela era a Andrômeda coisa que eu não tratei aqui mas o conceito de raça como é que a gente aplica lá para a antiguidade não é absurdo porque existem formas do conceito de raça atual que são muito próximos de etnia na Europa por exemplo raça é muito fortemente conectada à etnia tem lá a raça de ciganos dos judeus dos eslavos e coisa que para a gente não faz muito sentido porque para a gente é branco é raça branca então é uma coisa então a gente elabora a raça de uma forma diferente então existe uma forma assim de pensar raça e aplicar para esses para a antiguidade mas a gente tem que pensar nisso para começar também se é negro se é branco o que isso significa lá para aqueles povos e assim eu pessoalmente eu não me importo muito se a Cleópatra era branca ou negra eu acho que ela era mais próxima de uma mulher que a gente considera como branca sobretudo de ascendência tolomaica e que os retratos mostram que ela era mais ou menos daquilo mesmo porque tem toda uma figuração egípcia tradicional que apresenta as pessoas de uma outra forma mas os retratos eles mostram ela mas assim o que isso tudo significa e por que a gente está falando ainda da Cleópatra a gente poderia falar dos egípcios do povo egípcio por exemplo e que lá tem gente de todo tipo então eu acho e a questão da Andrômeda ela passa um pouco por aí também porque é claro que eu falei para vocês eu mostrei aqui esses debates das fontes e tudo isso mas assim é um pouco loucura parece esses debates hoje em dia da pequena sereia porque ela era branca mas agora é negra então a gente está falando de o que gente ele está falando de um mito que como eu tentei mostrar para você ele vai sendo organizado a partir do tempo de formas diferentes e no mesmo tempo ela pode ser uma coisa ou outra então tem variedade sincrônica e diacrônica na caracterização desses mitos então eu acho que primeiro isso é importante para a gente depois a gente pode mudar um pouco o nosso interesse e pensar por exemplo aspectos comunitários pensar que o Egito antigo ele não era só faraós e rainhas e que tem povo lá e que me interessa falar sobre esse povo inclusive encontrar sei lá exemplos de africanidade de negritude nesse povo também não que não seja só a Cleópatra e o e os todos os faraós lá e tudo isso eu acho que o debate ele passa um pouco por aí tanto é claro que Andrômeda é uma personagem mitológica mas ela estava relacionada a uma forma de compreender o mundo isso que eu acho que é mais importante dos gregos e dos romanos ali em determinado momento eles olhavam para aquele lugar eles já tinham um ponto de referência para entender aquilo e Andrômeda foi isso o Cádimo foi isso o Memenov também e aí a gente vai vendo a Líbia a Divindade ali do Norte da África ou Buziris todos eles são pontos de referência para eles entenderem elaborarem um discurso sobre esse outro é mais do que uma referência física específica de negritude ou branquitude e o mundo grego ele é isso o mundo grego ele está ali no Norte da África o mundo romano também e essa situação deles ali no Norte da África na Ásia tem implicações sérias eles adquiriram eles trouxeram esses elementos para organizar a identidade dessas comunidades que estão ali também então acho que eu estou mais interessado nisso ultimamente mas assim responder eu acho que o debate que ele passa ele é organizado quase da mesma forma mesmo tá bem muito obrigada Gilberto obrigada Renato a gente está lendo vários elogios no chat na transmissão do Youtube então todos ouvintes muito alegres muito agradecidos com as apresentações muito ricas que bom ter esse retorno né a gente teve mais uma pergunta para o professor Renato que eu vou ler aqui e que é a seguinte através de sua fala Renato notamos como a diversidade sexual deixou marcas na cultura material dessa forma eu gostaria que falasse mais sobre os desafios do uso das teorias queer me parece que não houve nenhuma outra pergunta talvez ainda apareça mas se não houver uma outra pergunta para o Gilberto eu vou aproveitar para fazer talvez a gente possa finalizar com mais uma pergunta para cada um e é uma pergunta simples Gilberto mas a título de curiosidade se você conseguiu nesse mapeamento que você fez da recepção de Andrômeda do mito se você localizou algo de recepção no Brasil ou na América Latina né sobretudo porque são temas que enfim nos afetam fazem parte da nossa da nossa pauta então talvez você tenha né se deparado com uma fonte de recepção atual ou mesmo nem tão atual mas é isso muito obrigada ok posso posso responder Lenise não é isso muito obrigado Lenise pela pergunta são inúmeros os desafios seria até um pouco presunçoso da minha parte imaginar que eu conseguiria aqui por exemplo mencionar todos mas eu vou falar de alguns com os quais eu me deparo o primeiro é a questão de ser anacrônico ou não eu em sala de aula muitas vezes eu escuto de aluno muitas vezes não para falar a verdade você tem um pouco de medo mas alguns comentam mas isso é muito anacrônico o cuir é uma coisa criada na década de 1990 você está transportando para o passado sim ao fazer essa transposição eu estou traduzindo e traduzir é modificar então não existe uma maneira de você não modificar na maneira como você recebe teorias e a teoria cuir já nasceu para ser muito plástica para justamente estar aberta a flexões então ela ela é mais fluida do que talvez às vezes outras embora todas no fim sejam pontos de vista na teoria na sua origem tem uma relação muito próxima com a maneira de se enxergar o mundo e acredito que então vencer essa questão esse obstáculo do anacronismo é uma questão importante o ir nasce com o intuito de olhar para o mundo de 1990 então ao passar para a antiguidade o que eu procuro olhar e o que outros autores também alguns fazem o mesmo outros não não há também consenso nisso mas é procurar justamente pelo diverso no texto ou na cultura material algo que salte aos olhos como esquisito mesmo a palavra queer ela era muito utilizada antes de 1990 como uma ofensa aos homossexuais mas também era usada para qualquer coisa que fosse esquisita e ela foi reapropriada para servir à militância e depois reutilizada há muitos que também criticam o uso da palavra queer uma palavra inglesa em português procuram por um outro termo às vezes é o eufemismo mas enfim procuram por um termo brasileiro então um dos desafios é esse agora o que eu geralmente lembro aos alunos e às alunas é que estudar guerra ou estudar democracia ou estudar república também pode ser anacrônico porque a nossa república não é a república de um homem nossa democracia não tem nada a ver com o que a Atenas pudesse produzir politicamente e guerra também não é a mesma coisa a maioria dos povos da religião nem tinha palavra para descrever guerra religião também não existia uma palavra no período chamado de clássico de Roma por exemplo é religião a palavra religião ela tem um mais comezinho do que alguma filosofia religiosa antes da utilização dela para o nutricianismo então essa questão do anacronismo tem que ser removida justamente para explicar que eu não estou procurando num texto a palavra queer isso é um desafio não é isso que eu quero o que eu quero observar é muito mais o que causa o estranhamento aos historiadores e arqueólogos do que até para os antigos embora seja muito curioso me deparar muitas vezes com alguma documentação na antiguidade que fale de algo que é estranho também para quem escreveu na antiguidade então isso também parece interessante que distoa daquilo que era esperado que foge das normas das expectativas mas eu tenho que contextualizar a fala daquelas pessoas também mas me interessa muito a recepção o uso do passado então a maneira como eu tentei mostrar não sei se foi bem sucedido mas eu tentei justamente mostrar como me interessa e como queer é importante porque nós estamos interessados nisso e como queer ainda é hoje um desafio ainda é? não se tornou mais ainda incrível mas no Brasil se tornou mais perigoso ainda falar de queer um evento como esse pode estar exposto a agressões eu mesmo enfim já sofri agressões verbais mas enfim o termo queer é também um termo hoje complexo então é um grande desafio agora justamente no caso das nossas fontes o texto e naquilo do material é olhar também com esse olhar como o Gilberto disse o nosso olhar não é o da militância mas eu não estou fazendo uma crítica à militância eu mencionei aqui que a militância utilizou a imagem entre aspas da travesti de Caterick e fez uma análise a partir das feições mas eu não estou criticando aqui o movimento da militância eu não critiquei pelo contrário eu chamei a atenção para o problema que é a intermediação disso como é que isso chega na mídia e o papel que nós temos como estudiosos dessa antiguidade nossa visão também não é neutra na verdade a história antiga não é um palimpsesto que nós podemos apagar e recomeçar e nós não somos juízes da história nós não temos como nos colocar numa posição em que nós julgamos todos e todas nós somos parte do processo de criação então o grande desafio em queer é termos o nosso próprio queer olhar como nós estamos avaliando fazer uma alta avaliação isso é um grande desafio olharmos para nós mesmos aí percebemos qual é o nosso queer os nossos queers o que nós queremos alcançar com isso e tanto no texto quanto na cultura material tentarmos visualizar isso mas contextualizar sempre enfim tomando cuidado com terminologias mas também não cairmos numa arapuca de a todo momento nós nos resguardarmos tanto que nós não temos mais vocabulário não temos mais léxico para passar nossas impressões porque aí nós não temos mais com quem conversar e aí nós vamos ficar separados de vários grupos da sociedade enfim também evitar que grupos queer sejam isolados esse é um grupo queer quem disse isso quem está dizendo em expedição então levar em consideração também as questões identitárias entender a identidade muito mais como um processo do que evidentemente alguma coisa já demarcada paralisada plasmada enfim acho que muitas questões aí serem trazidas é muito complexo eu trouxe vários exemplos aqui mas eu fui epidérmico naturalmente não tenho até peço desculpas nisso mas é mais ou menos essa a minha ideia de alguns obstáculos há muitos outros viu mas eu pensei nisso agora estão me ouvindo né é que eu caí aqui acho que voltei né então Lorena a gente já ouve bem de um ponto vou te dar uma resposta decepcionante não eu não encontrei e sabe por quê porque o que acontece é assim essa minha observação ela está muito relacionada a esse debate específico né talvez isso inclusive é uma quando você falou isso me veio aqui à cabeça é uma coisa interessante pensar nessa recepção brasileira né mas assim o que eu percebi é que aqui no Brasil esse debate específico sobre essas características né da Andrômeda ele vem já no seio da militância e com uma espécie de tradução do debate nos Estados Unidos sobretudo né e aí inclusive a moça lá que perguntou sobre a Cleópatra é muito parecido né e é é uma espécie de tradução às vezes tradução mesmo nítris e do que por exemplo essa reportagem lá da BBC tem ela foi traduzida e colocada no site Guilherdez e a partir disso cria-se ali um debate em torno disso desse branqueamento de determinadas referências mas é é isso e eu acho aí que tem uma coisa que o Renato falou que é muito importante e que eu percebi é que a gente tem que realmente muitas vezes perceber a nossa especificidade aqui no Brasil nesses debates que sobretudo nisso que eu venho observando nesse debate sobre que é afrocentrado tem quase uma assim é muito uma tradução do que aparece nos Estados Unidos só que lá nos Estados Unidos já foi feita uma tradução específica daquilo que se discutia por intelectuais africanos e outros ao longo do século XX lá nos Estados Unidos mesmo respondendo as questões deles né e aí isso muitas vezes vem pra gente quando a gente tem outras coisas né pra falar nesse sentido tem outras questões nossas aqui mesmo pra ser apresentada nesse debate mas acho que a Regina queria falar alguma coisa aí eu achei muito interessante que você colocou porque eu e David estamos estudando o Palácio do Catete e no Palácio do Catete no hall de entrada né existe um conjunto escultórico que é Perseu e Andrômeda que foi feito pela Casa da Moeda né e a presença africana né no Palácio do Catete é muito indireta né porque se você for ver o Barão de Nova Friburgo foi o maior traficante de escravos do Segundo Império né mas o é a os elementos africanos aparecem como ou na representação das nas luminárias né dos continentes aí aparece África Europa né no jardim aparece também os putes né os menininhos vendo cada um matando um animal representando um continente né que foram da Fundação Valdassone né que tinha esse modelo né e a República e a Presidência da República comprou né para colocar no jardim e aonde aparece os africanos também no Palácio do Catete é no Salão Mourisco então eu desafio você Gilberto a falar sobre essa presença africana no Palácio do Catete como ela a recepção daria um estudo muito legal eu e David a gente estava comentando no nosso entre nós no WhatsApp e a gente só imaginando gente que maravilha né como o Gilberto a palestra do Gilberto se casa muito com as questões que a gente está colocando nesse projeto de extensão né Viva Mais Cidade então e e esse Palácio do Catete é cheio de referências ao vídeo né também tem tem isso né ali então é apenas um comentário no sentido de de você ver essa presença e a questão de Andrômeda que aparece totalmente europeia né nesse conjunto escultórico do Palácio do Catete né e essa não foi feita lá na Fundição Valdossone essa foi feita pela Casa da Moeda tá no Brasil isso a gente está falando é início do século XX né aí eu já fiquei interessado vou aceitar o desafio tá bom acho que o Renato também gostaria de fazer um comentário isso também é muito interessante né das perguntas do debate nascem assim perspectivas de pesquisa novos objetos é bom primeiro dizer que quando eu tive a oportunidade de escutar o Gilberto aqui eu fiquei fascinado nós estávamos comemorando o dia da consciência negra aqui é semana né da consciência negra aqui no Recife onde não há comemoração oficial né no feriado né e nós trouxemos dois professores de história da África também para assistirem a apresentação do Gilberto todos ficaram muito muito surpresos com a riqueza né com o aprendizado então isso é uma coisa que precisa ser mencionada e a outra é que para quem eu trouxe aqui um tema que tem um grupo que está ligado a um grupo de estudos que é o Insul que foi criado no Brasil também pela Isabela Buquerque né e pela Helen Farrell e eu eu registrei está registrado com o Insul e também convidando a todos todas e todos que quiserem saber mais sobre o Insul e o Pedro também faz parte do grupo né então é uma forma de contato aí nós temos linhas de pesquisa para mestrado e doutorado inclusive para quem quer estudar as ilhas grandezas britânicas no período antigo de economia só isso que fazer um pouco de de merchandising aqui de propaganda é isso gente está ótimo agradecer muito mesmo a presença de vocês aqui quem sabe para edições futuras a gente possa até ter vocês presentes e fazendo essas trocas aí já surgiu até proposta de trabalhos futuros quem sabe até uma visita guiada pelo Palácio do Catete aí como parte de uma atividade de um encerramento de um ciclo futuro queria agradecer muito quem está até agora aqui no chat acompanhando a gente para quem se inscreveu no evento só fazendo um aviso para quem se inscreveu no evento que está precisando às vezes daquelas horas ou que quer usar o certificado para alguma coisa tem um formulário que o pessoal da organização postou o link do Google Forms para vocês entrarem lá e marcarem a presença que aí depois vocês vão receber por e-mail seus certificados caso vocês queiram aí depois também mandar alguma questão aí para os conferencistas vocês podem entrar em contato com a gente ou enviar aí um e-mail direto para os e-mails que eles compartilharam procurem eles depois nas redes sociais e tudo mais e acompanhem eles aí a gente encerra oficialmente esse primeiro dia lembrando que amanhã a gente já volta nesse mesmo horário aí de 6h30 em diante e novamente agradecer a vocês não sei se Lorena quer fazer algum último apontamento quero só reforçar o agradecimento dizer da alegria de ter participado desse primeiro dia foi excelente ouvir vocês Renato Gilberto bom demais então amanhã a gente volta vocês estão convidados obviamente para seguirem conosco no evento amanhã a gente vai escutar o professor Fábio Jolie e também a professora Maria Cecília Colombani então é isso acho que o Renato quer fazer uma observação não eu aprendi sem querer a mãozinha tudo bem não tenho erro algum então é isso gente muito obrigada boa noite bom descanso e amanhã a gente se vê às 6h30 tchau 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 boa noite a todos muito obrigada pela participação e pelas palestras excelentes tchau 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 tchau